E aí, família, beleza? Está começando mais um Meu Sócio Podcast. Você já sabe, né? Aqui a resenha é diferente. Vocês já viram ele mexendo ali, ó. O meu sócio. Fala comigo, meu sócio, Ed. Fala comigo, meu sócio. O que você está normalizando aí? Estou bem, você está bem? Rapaz. Tudo em ordem? Tudo em ordem, graças a Deus. A mão não está suada hoje. Hoje não, hoje está tranquilo. Hoje a gente só está nervoso, né? Porque é uma responsabilidade, rapaz. Mas explica aí para a galera que está acompanhando o nosso podcast aí. O que você está mexendo aí? Rapaz, estava aqui acompanhando aqui umas medalhas olímpicas aqui do homem. Vai vendo. Nossa, essa aqui é top, hein? Você está doido, olha. E aquela dali do rio, hein? Olha o peso da criança. Quase que eu não aguento. Acho que se colocar no pescoço... E essa do rio aí, ó. Aí, família, ó. Top, top. Vai vendo, ó. Pesada essa aí. Pesada essa daqui, hein? Nossa, essa daí... Essa daí eu acompanhei, a do rio, hein? Que honra estar recebendo uma medalha dessa no nosso estúdio, né, cara? Não, eu vou falar para ele contar essas histórias aí. E tem muita coisa boa por vir. Olha aí, antes da gente começar a resenha com o nosso convidado aí, agradecer o convidado da semana passada. Foi top demais. Que aula, né? Evandro, arte popular. Exatamente, cara. Falou muito aí sobre a vida dele, trajetória do grupo. E ele também contou umas histórias de teologia, né? Que repercutiu muito na internet. Deu aulas para a gente, né? Nossa, foi muito bom, cara. O cara deu uma... Uma benção, né? É, é. Pode falar que é uma pregação no podcast. Ah, rolou um culto aí no podcast. É, porque foi uma benção, cara. Foi uma benção. Minha família toda acompanhou, gostou muito. Inclusive, né? Depois eu acompanhei lá no Instagram dele lá... A live dele também lá no culto, lá bem abençoado. Quem tiver a oportunidade de conhecê-lo melhor lá como pastor, né? A gente já conhece muito como... O artista, né? Do arte popular. Mas quem puder ir lá conhecer o pessoal dele como pastor também, é uma benção, família. É uma benção. E você está trampando certinho, né? Você sabe que o fã clube começa em casa, né? Começa em casa, é. No fã clube já tem umas quatro ou cinco pessoas? Já tem seis pessoas lá torcendo por nós. Mas sua família é dez? Quem são os quatro? Tem quatro ainda que não foi lá ainda, hein? Você está tipo... Como é que é, Big Brother? Edilson, Márcio, Elane, Fernanda... Você tomou o voto contra, né, Ed? É, acho que é o Hélito, hein? Acho que é o Hélito que não foi, nem a Tâmara. Eu ia só falar, família. Vem, cadê essa parte aí, Ed? Por favor, tenha a honra de anunciar o nosso convidado, porque... Eu preciso que ele fale dessas medalhas aí. Tem tanta história, tem tanta curiosidade. Tenha honra aí, Ed. Cara, é um prazer aqui receber com a gente aqui um dos maiores... Mesa tenista, né? Que a gente fala. Mesa tenista aí para... Para os que estão em casa aí que não... É leigo que nem eu assim, é ping-pong. Mas é um dos maiores campeões aí do Brasil aí. Essas medalhas aqui pertencem ao nosso querido Hugo Yama. Atleta aí do... Seja bem-vindo. E aí, Paulo, Ed. Prazer estar falando com vocês. Obrigado aí pelas palavras, cara. Porque assim... Por tudo que eu fiz, né... Treinei muito para conseguir ser reconhecido assim. Acho que dá uma motivação a mais para continuar lutando, né? Apesar de hoje não estar mais competindo na mesa, mas... Eu continuo ajudando o esporte brasileiro, né? E um espaço como esse é importante também, né? Para que eu possa fazer com que mais pessoas comecem a praticar o tênis de mesa. Deixar o ping-pong de lado para começar o tênis de mesa, né? E assim, eu comecei pelo ping-pong. Não tem problema nenhum. Mas é isso. Vamos conversar. Vai ser muito legal. Nós vamos falar muito sobre isso. Eu não vou perguntar ainda não, mas depois você vai explicar. Pode deixar aquela curiosidade para quem está ouvindo, acompanhando o podcast. A gente fez, né? Do ping-pong para o tênis de mesa. Do tênis de mesa. Mas deixa durante o podcast que você vai falar. Beleza. Meu, que honra. Sabe por quê, cara? A gente não esconde de ninguém que nós somos palmeirense. Somos imparciais, claro. Que é um podcast que vem jogadores do São Paulo, do Corinthians e outros times também, do Santos. Só que, claro, a gente está recebendo aqui um cara que ele está com o fardamento do verdão aí, né? Rapaz, um palmeirense da gema mesmo, né? Como está a sua situação com o Palmeiras? Você é um atleta ainda? Você é embaixador? Você leva o nome do Palmeiras para o mundo aí? Como é que está a sua situação com o Verdão? Bom, eu tenho contrato com o Palmeiras desde 2009. A gente sempre vai renovando a cada dois anos. Legal. E eu muito feliz, é claro, né? Porque eu realmente sou palmeirense de coração, né? De paixão. Desde pequeno, desde que eu me conheça como torcedor de futebol, eu sou palmeirense. Meu pai é palmeirense também. Então, muito feliz. E espero continuar por muito tempo ainda. Eu vou ao clube, lá no salão do tênis de mesa, ajudar a garotada, né? Os adultos, né? Os mais experientes, né? Para que eu possa passar para eles também um pouquinho, né? Das técnicas, ajudá-los nas competições, sabe? Então, realmente, aquela coisa, né, Paulo e o Ed? Unindo o útil ao agradável, né? Palmeirense e ajudando o time do coração. Legal. Mas você também é embaixador do Palmeiras. Eu sou embaixador da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, da CBTM, é. E até o ano passado, de 2013 até outubro de 2021, eu era técnico da Seleção Feminina. Aí eu fui convidado para ser o embaixador da Confederação. Embaixador no sentido, assim, de participar de vários eventos pela CBTM, né? Participar de treinamentos de jovens, clínicas, palestras, né? Isso tudo para eu continuar ajudando o tênis de mesa. É legal que isso promove o esporte, né? Sim, sim. Pelo Brasil e pelo mundo aí. Quantas pessoas não... Ele é um cara novo ainda, 53 anos? 53. Acabei de fazer agora, dia 9. Isso. Parabéns, nossa. É verdade. Parabéns aí. Come um paçoquinha aí para comer. Come um paçoquinha aí. Já comei duas. Adadinha aí. Tira isso aqui daqui. Não vai ter mais negócio aqui. Beleza aí, tá chegando a festa junina aí, ó. Adadinho com a gente. Ficar Prime passando na TV também. Adadinho aí, mandando várias paçoquinhas, várias balas da Adadinha com a gente. Cara, eu achei legal você falando, Hugo, porque assim... Bom, você é um cara novo, 53 anos. Mas assim, eu sou um pouquinho mais novo, né? Eu cresci vendo o Hugo participar de Olimpíada, Pan-Americano, as competições mundiais, né? E cara, receber você aqui e contar essas histórias é muito legal. E eu já falei para o Ed, né? Contou o que aqui e falei, Ed? Tem a do Rio ali, ó. Tem a medalha aí do Rio. Daí eu vou falar sobre... Até a seleção você vai falar mais sobre isso, tudo. Mas, meu, essa medalha aqui tem um peso muito grande, não tem? Ah, demais. Para mim, eu sempre falo assim, que todas as medalhas que eu conquistei até hoje foram importantes. Sim. É de prata, de bronze e é de ouro. Mas essa do Rio realmente é a mais significativa, porque foi em casa. Em casa, né? Na frente da nossa torcida. E é diferente, viu? Mas o atleta tem que ter uma cabeça muito boa para disputar uma competição dessa em casa. Porque ele tem que levar para o lado positivo aquela coisa da torcida, da cobrança. Foi muito engraçado até, antes de começar os jogos lá do Rio. Acho que foi em julho, agosto, né? Em 2007. Eu participava de treinamentos. Quando eu ia no shopping. Porque naquela época eu ia sair em algumas muito mais na televisão. Então, o pessoal me reconhecia mais. Aí no shopping eu falava, ô, vamos lá. A medalha de ouro já é nossa, hein? Pô, você não pode perder essa medalha, né? É legal, né? Mas imagina se um atleta não tem uma cabeça forte para poder suportar essa pressão. É. E eu vou te falar que durante a competição, durante o Pan 2007, eu estava realmente muito pressionado. Tanto é que eu perdi em alguns jogos de adversários que eu nunca tinha perdido até então. Mas é o que me salvou, né? E pouca gente sabe. Eu trabalhava na parte física e mental com o professor Nuno Cobra. Ó, que legal. Ele foi preparador físico e mental do Ayrton Senna, né? Lá na década de 90. Sim, sim. E ele que me ajudou, no dia da final, ele me ligou. Ele estava vendo o jogo e ele me ligou. Falou, ô, se você continuar jogando dessa maneira, pensando que só tem que ganhar, você pode perder de novo, como você perdeu os outros jogos aí. Meu, eu já vi você jogando com campeões mundiais, campeões chineses e tal. Você vendo os caras... Não, você não pode chegar e perder desses caras que você está perdendo. Argentina, Canadá, né? Lógico, não deixando de ter respeito com eles, mas o meu nível era muito superior. E se não fosse essas palavras do Nuno, acho que eu não teria ajudado a equipe a ganhar essa medalha de ouro. Você é o melhor do mundo. Motivou, né? Ah, então, pô, e assim... E ajudou demais. Por isso que eu falo do esporte, não é só pegar raquete no tênis de mesa. Espegar raquete, bater na bolinha, correr, fazer exercício. É trabalhar a parte mental também, né? Porque é um esporte individual. Eu estou mal no jogo, o técnico pode me substituir no meio do jogo como um esporte coletivo. E eu tenho que me virar ali. Então, realmente, essa parte mental é a mais difícil para você se tornar um jogador de alto rendimento. É, já me com o assunto hoje. É, vai render hoje, hein? Bastante coisa importante aí. Qual que você gostou mais? Ele trouxe quatro, mas ele falou que tinha mais de... Ah, 600, 700 medalhas. Rapaz, velho. E o nosso amigo ali, o Júnior, um parceiro nosso, ele ganhou uma medalha com aquelas corridas de rua lá, 2KM, estava mó feliz. Já estava mó feliz. Qual que é o seu sobrenome, Júnior? Fogaço. Júnior Fogaço. Aí, família, estava mó feliz aí, ganhou uma medalha. Um abraço para o Júnior aí, está acompanhando a gente nos bastidores. Ganhou a medalha de segundo lugar e só tinha ele participando. Ganhou a medalha de segundo lugar e só tinha ele participando. Só ele participando com ele mesmo. Família, o pessoal veio aqui acompanhar o meu sócio podcast, os amigos nossos, parceiros. Ah, eu nunca vi uma medalha lá no Van Barbearia lá. Cara, nunca vi, velho. Será que o Van já correu alguma corrida de rua? Já ganhou alguma medalha de participação, de campeão mesmo? A gente precisa fazer essa pesquisa com ele aí, para ver o que ele anda ganhando por aí e a gente vai estar sabendo. O Van aqui já participou o Caneta, né? Ator da série Sintonia, uma série que é famosa. Inclusive, ele está sempre com a gente, ele gostou tanto que... A série bateu diferente com La Casa de Papel, né? Tem uma época, uma série muito famosa. E aí, na série, ele some, né? Fica na fronteira lá do Paraguai e some. E aí, nós temos aqui um parceiro nosso, que é o Van, o Barbeiro dos Artistas, sempre está com a gente. Depois desse dia, o Van está meio sumido, né? Sumiu, rapaz. Ele está entre aquela fronteira, deixa eu te lembrar de piada, né? De San Andrés com uma Orbit. Olha, eu tento fazer as piadas. Vocês falam que vocês gostam, tá, viu? Dá isso aí, ó. Vai continuando aí. Meu, está chegando muito a mensagem aqui. Ô, vamos lá, vai. Me fala aí a diferença entre tênis de mesa e ping-pong. Porque a galera, uns falam que é o efeito da bolinha, uns falam que é a raquete e até mesmo a modalidade do esporte, né? Então, explica tudo que você puder para a galera entender, porque não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Tudo que você falou é realmente uma grande diferença, né? O ping-pong é, assim, um lazer do esporte, né? Do esporte em si. Você muitas vezes pega uma mesa como essa que a gente está conversando, você coloca... Pô, na minha época, sabe o que a gente colocava como redinha? Fita de videocassete. Ia, velho. Você vê aí que eu estou... Na época do Edge também, conhece essa época, né? Não, mas eu sou de 93, cara. Sabia do que ele fala, que tem 28 anos até hoje. Mas eu vou ter que trazer o meu redinha para acreditar. Acado, já disse tudo. Ah, 28? Eu tenho 28, eu sou de 93. Não, eu falei 23, não. Não, eu falei 28, né? Então, 28. Ele falou 23 porque ele errou, agora ele foi certo. Não, eu errei no 23. É porque eu ganhei no 93. Pô, Ed, 28 é do dado. Eu estou com 53, imagina. Então, numa mesa dessas, você pode pegar e brincar aqui, né? Pega uma raquete só de madeira, que não tem a borracha. Aquelas bolas se crolam, né? Eu já vi gente jogando ping-pong, que é aquela... A bolinha que vem dentro do... Do antitranspirante, né? Do antitranspirante, né? É, 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 é. O rolão do rolão, sabe? Verdade, isso aí. É, sabe o que a gente já fez isso, né? É verdade, eu já fiz isso. E ainda bem que a gente não joga com essa bola aí, velho. Porque ela é muito dura, né? Não é, não é? Exato. Precisa levar uma bolada na cabeça ou no olho até? Um saque, isso aí machuca, filho. Aquele saque. Qual que é a velocidade? Dá pra medir a velocidade ainda? Dá pra medir a velocidade. Mas do saque, a velocidade não é tão alta. A diferença do saque é o efeito que a gente coloca na bola. É o tanto de giros que a gente coloca na bola para dificultar o adversário. Sim, sim. E a raquete do tênis de mesa, a madeira é mais firme, a borracha dá muito mais efeito, né? E quando vocês veem essas raquetes nas lojas, que elas já vêm montadas, né? São mais pra até iniciantes, até um intermediário. Porque o atleta de alto rendimento, ele pega uma madeira, né? Que são vários tipos de madeira. E vários tipos de borracha. Então, ele pega a borracha que ele quer jogar, né? Se ele é atacante ou defensivo e tal, e ele cola essa borracha na madeira, entendeu? Não é uma raquete pronta. É ele que escolhe o material. Pra você ver a diferença. E tem as regras, né? As regras, o tênis de mesa são, assim, definidas. Sets de 11 pontos. Ao saque alternado de 2 em 2. Caso fique 10 a 10, né? Até 11 pontos, né? Não sei se eu falei. Caso fique 10 a 10, aí o atleta que abrir 2 pontos de diferença ganha o 7. Só que aí o saque também, o terno é de 1 em 1. 12 a 2, 12 a 10, 13 a 11 e tal. Melhor de 5 sets ou 7 sets, né? Meus torneios oficiais. Um atleta tem um pedido de tempo por jogo, né? Em qualquer... Desde o primeiro, segundo ponto até o último. Isso cada atleta tem esse direito. Por jogador. Por jogador. Ou atleta ou técnico pode pedir esse tempo. É um minuto. Porque muitas vezes você usa, né? Quando você está ganhando, o adversário está chegando perto. Ou quando o adversário abre muita vantagem, no final do jogo você perde um tempo para ver se você consegue mudar alguma coisa, né? Mas a grande diferença que você falou no começo, Paulo, é o efeito que a gente coloca na bola. Pô, imagina. Uma bola com efeito e com uma velocidade. Uma cortada pode chegar a mais de 150 km por hora. Nossa! Sabe, então você não tem aquele negócio de você acompanhar a bola toda hora, né? Aquele negócio de um olho no peixe e outro no gato, né? Um olho aqui na bola e outro no adversário, né? Quando o adversário bate na bola, como quando ele bateu? Você bateu mais lateral, mais para cima, mais para baixo. Você tem que enxergar isso para poder devolver a bola, né? E a gente está conversando aqui. A grande diferença do saque, por exemplo, é o efeito que a gente coloca, né? A gente já fez, eu já fiz com vários outros atletas, vários desafios do saque. Sim, sim. Então, o que era isso? A gente ia em praças públicas, em shoppings, né? E convidava o pessoal para participar. E o prêmio, para quem conseguisse devolver cinco saques consecutivos... Consecutivos. Era um carro. Olha só. Só que assim, o cara errou uma, já estava fora, né? Nunca ninguém ganhou esse carro. Nunca ninguém ganhou esse carro. Você vê a dificuldade que era, né? E a grande intenção dessa promoção, o que era? Mostrar a diferença do pingue-pongue para o tênis de mesa. E quem podia participar era exatamente aquelas pessoas que nunca tiveram contato com o esporte. Com o esporte. Nunca foi federado, nunca participou de competições. Por isso que nunca ninguém ganhou. Então... Por isso que realmente é muito diferente o tênis de mesa com o pingue-pongue. Agora, aquela resenha que não pode faltar, né? De Hugo, fala a verdade. Você nunca chegou num lugar ali, de repente ninguém te reconheceu. Você falou, vou brincar um pouquinho. E aí, perdeu uma, perdeu duas, de repente ganhou tudo. Ah, acho que quando eu era pequeno eu fiz. Fiz algumas vezes, né? Porque assim, eu vi, como eu falei, o menino com 8, 9 anos, se ele já está treinando há mais de um ano, dois anos, ele já pode ganhar até de um adulto aí que pensa que joga pingue-pongue, que pensa que joga tênis de mesa, né? Que na verdade é o pingue-pongueiro, né? Só do saque ele coloca um topspin e pronto e já ganha os pontos, né? Então, é... E eu entrava nas mesas vezes para brincar lá. Como que é o nome de novo? O quê? O nome do... O nome do... O pingue-pongueiro? Não, o outro. O nome do saque que você falou das jogadas, né? Ah, topspin, que é o drive, né? Topspin. É, topspin. Todo efeito tem um nome? Tem. Não, o nome tem. Tem o topspin, tem a cozinhada, que é a bola que a gente coloca efeito por baixo dela, né? A bola pega por baixo da bola, a bola vai com efeito para baixo. Então, é a cozinhada que a gente fala, né? É, topspin. Calma aí, calma aí, como é que é, Ed? Mano, ele é terrível. Quando o pingue, ela... A gente estava coçando o dedo dele, né? É porque eu fiquei imaginando, né? Aqui é conhecido. Efeito lateral. Eu te deixo muito certo, mas tem resenha. Não, entendo que tem epológica. A gente, graças a Deus, graças a Deus, com a ajuda de vocês aí, que se inscreve no canal, ativa o sininho, divulga o podcast, né? É. Cresceu bastante o podcast, mas o Ed, que é o cara das resenhas aí, ó. Ah, mas tem crise, né? Para ficar mais informal. Tem podcast que até dança aí, né? É, tem dança no meio. Tem um dia que os caras estão até no cima da mesa, aí subiu aí. Segundo o vigário, né? Caramba. Mano, tá gostando. Tem algum povo que quer saber, Ed? Tem. Hugo, lá do começo, lá, você começou com sete anos de idade, não é isso? Isso. E aí você foi estudar no Japão, numa das maiores universidades lá no Japão. E aos 17 anos, você já assumiu a seleção brasileira. Isso. Como foi esse seu início aí de ter o amor pelo ping-pong e de... Vou falar assim, logo em seguida, né? Porque são dez anos depois, você chegar numa seleção brasileira é muito difícil. É difícil. Então, como foi para você, assim, esse começo e a sua emoção de chegar aos 17 anos, não é isso? Na seleção brasileira. Ah, legal, legal, Ed. Valeu, cara. Você estudou bastante história aí. Mas eu fico assim, só... Muitas vezes a gente vai em campeonatos, por exemplo, grandes. E muitas vezes até repórteres, né? Entrevenderes, não sabem a história. Ou do atleta, ou até da competição, sabe? E quando você fala toda a história, é muito legal porque sabe que você se interessou, né? E eu falo, meu, que eu consegui chegar na seleção com 17 anos porque com meus... Tudo bem, sete anos eu comecei. Oito anos eu já treinava todos os dias. Pô, na nossa época era ginásio, primário e ginásio, né? Não era um ensino fundamental um, dois, que nem agora, né? Então, eu comecei com sete anos no intervalo de uma escola japonesa aqui em São Bernardo do Campo, que eu brincava com o pessoal. Aí, eu estudava de manhã nessa escola e à tarde a escola brasileira. Aí, eu conheci um clube tênis de mesa e eu fui treinar, né? Com... Das seis às dez da noite. Quando eu fui para o ginásio, que era da quinta ou oitava série, eu comecei a estudar de manhã, né? Que era no Wallace, sabe? Escola Wallace aqui no Jardim do Mar. Eu estudava ali. Aí, quando eu fui para a quinta ou oitava, eu estudei de manhã. E à tarde, eu deixei de ir na escola japonesa e treinava. Das duas à tarde às dez da noite, sabe? Então, com dez anos, eu já sabia que queria ser jogador de seleção brasileira. Ele já tinha uma disciplina, na verdade, né? E essa disciplina eu adquiri graças ao técnico na época que treinava a gente, desde quando eu comecei, sabe? Era um técnico muito disciplinador, sabe? Que tinha uma visão muito adiante dos técnicos que tinham naquela época. Não só tênis de mesa, de qualquer outro esporte, sabe? E naquela época, velho, não tinha negócio de YouTube para você estudar treinamentos, estudar os adversários. Tinha que viajar para acompanhar, né? Tinha que viajar e muitas vezes nem isso. Era ver nos livros que tinha de tênis de mesa... Caraca, sem livro. E ver ali, ó, o atleta está fazendo esse tipo de movimento e tal, e colocar na cabeça e tentar passar para os seus alunos, né? Qual a lembrança que você tem que você fala assim, meu, eu queria ser um mesatenista por esse motivo? Eu ia até complementar, foi por causa do Maurício, Maurício Kobayashi. E ele falou assim, ó, você vem aqui treinar, né? Você é um cara que tem um certo talento, habilidade para aprender, desde pequeno eu tive, né? Infelizmente, né? Mas assim, só talento e dom não vai fazer você se tornar um grande jogador, não. Você tem que treinar muito, né? Tem que respeitar, tem que ter respeito e disciplina e educação aqui, principalmente com os mais velhos. Tinha dia que eu ia lá no treino e eu nem treinava na mesa, porque eu era um dos mais novos. Então, o que eu tinha que ficar fazendo atrás do pessoal mais velho? Ficar vendo como que eles batiam na bola, como que eles faziam uma movimentação de perna, sabe? Para eu poder aprender e quando ele tiver essa chance de entrar na mesa, tentar fazer igual, né? É lógico, aí eu fui evoluindo, aí o Maurício ganhou confiança em mim, né? E foi colocando mais tempo nas mesas para poder treinar. Então, e ele que me colocou assim, ó... Desculpa. Ó, aqui e outra aqui, você não vai só aprender a jogar tênis de mesa, cara. Aqui você vai aprender, mas colocar um grande objetivo, né? O cara te ajudou a te formar como homem, como profissional, como atleta, como tudo, né? Porque, tipo, acreditou em você. Sim, sim, acreditou. E tinha uma regra ali, cara, que era assim, não podia discutir ou duvidar das palavras ou dos pedidos dos mais velhos. Mas ele falou, vai lá pegar uma água para mim. Tinha que pegar, tinha que realmente ter uma disciplina ali, né? Tem uma disciplina. Mas assim, não era aquela disciplina de dever só, né? Tipo, regra, né? É, é uma regra, assim, sabe? Porque assim, você vai... Se você não for um grande jogador, pelo menos na sua vida, né? Como ser humano, você vai crescer forte também, né? Então, realmente foi difícil, mas... Cara, o que eu já vi de atletas que tinham talento, que tinham chances de ser um grande jogador, não conseguiram continuar, porque eles não entendiam essa parte, né? Então, tenho certeza que o Brasil perdeu vários talentos aí. E é importante, meu sócio, ouvir ele falar isso, porque ele é a referência na modalidade, né? A gente brinca, assim, falando pingue-pongue, que a gente gosta de fazer resenha. Mas no tênis de mesa, mesa tenista, Hugo, você é referência mundial. No Brasil, a gente tem outros atletas que até você deve estar formando, ainda mais na seleção feminina, mas a gente sabe que, não diminuindo ninguém, mas para te alcançar vai ser quase impossível. Ah, sim. Mas é assim, que nem eu falo, né? De novo, né? Obrigado pelas palavras, mas... Porque eu treinei muito para isso, né, velho? Depois você faz um pique de 50 reais, tudo certo. Bicadinha, cara. Porque a BC riu, fica à vontade aí, dá risada. Não, eu tô rindo, não. E eu pedi até... Eu vou levar um pouquinho para cá, Dadinho. Dadinho, ó. Ó, Dadinho, vamos mandar um kit para a casa do homem. Fechou? Levou, levou, levar um kit lá. Vai mandar um kit. Aproveitar a festa de Uniné e comer no passoquinho. O Evandro, semana passada, a tarde popular, comeu bastante, falou que o negócio depois fez um efeito bom. Você é louco. Quem assistiu, sabe aí. Quem assistiu, sabe. Você viu que o MM também comeu pra caramba, depois postou malhando lá. Malhando. Não, o Evandro brincou, falou que isso aqui é da força, né. Da força. Evandro, meu irmão, deixa bem, obrigado pela resenha. Foi muito boa semana passada. Rimo demais, cara. Nossa, top. Não, e vamos falar muito das histórias do Hugo aí. Mas, Hugo, então, pode continuar o assunto aí. Não, mas é... Que nem eu falei. Quando o Maurício me colocou isso, falou, né, entre aspas, obrigou a colocar o objetivo. Eu falei, não, então quero ser jogador de seleção brasileira. Aí fui treinando, tinha que alcançar, passar por vários degraus ali, várias dificuldades. Legal. Mas, felizmente, uma coisa que nunca veio na minha cabeça é de desistir. Eu sofri muito, eu era calouro. Desistir não era opção, né? Não, não era opção. E outra coisa que foi importante, Paulo, pessoal, que os meus pais acreditaram muito no Maurício, sabe. Legal. As coisas que ele falava, porque ele colocava, assim, condições que o que ia acontecer lá na frente. Não é só naquele momento, né. Aquele momento é muito legal, você fala, mas aí ele fala, não, lá na frente vai ser assim, 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 se ele seguir todo esse espaço, né. E felizmente deu certo. Lógico que eu não conquistei tudo, mas grande maioria eu conquistei, porque tanto eu quanto meus pais acreditaram no Maurício. Que legal. O Ed tá meio triste aí, você tentou ser atleta também, né, Ed? Tentei, cara. Inclusive, inclusive... Ó, família, calma aí antes de você mostrar aí, faça uns beijos aí. Inclusive... Eu mostro já. Inclusive... Cadê aquele do antitranspirando? Eu vou mostrar que eu sou... Tentei esse jogador. Faltou o Maurício na vida dele. Faltou. Isso aqui é uma relíquia que a gente jogava no tempo de escola. Não, ele vai autografar. Fala que é boa, cara. É boa isso aqui? Legal. E eu guardei pra esse momento aqui, cara, que hoje ele vai autografar. Olha só isso aí. Não, por favor. Agora, o homem tem que autografar essa raquete aí, porque... O Ed, ela vale... Ela valeu R$7,00. Ela valeu R$7,00 agora. É, agora... Aí, ó. Tô vendendo, viu? Vem essa raquete do Hugo Yama. Hugo, por favor, tenha honra de autografar aí, ó. Na verdade, eu vou autografar os dois, Ed. A camisa também. Vamos. Tem aqui a camisa da seleção. Nós estamos pulando a zentada, família, porque hoje... Vai, vai, vai. Justamente da borracha que você tinha comentado, né? Que ela já vem pronta. Essa é uma das que você acabou de citar aí, das que a gente compra pronta, né? E a gente brincava quando... Na escola, né? Quem é que lembra? Eu brincava na escola lá. Era... Escola da família. Família. É, tinha isso. Isso. Aí, a gente brincava lá. Só que, ó. Vou te dar uma dica já. Segura a raquete aí. Você tá segurando errado. Tá errado. E aí! É assim. E a gente sempre segurava assim, né? Isso. Quem aqui segurava assim? Vocês é assim? Só eu? Aí, ó. Todo mundo. Todo mundo, né? Eu tô achando que você tá desafiando o Goiama. É verdade isso, Ed? Não, cara. Faz vergonha pra mim. Meio exato. Faz vergonha pra mim, cara. Aqui dá pra fazer, lógico, né? Bem mais curto, mas um racha aí, ó. Eu sei que... Pelas aulas que o mestre deu lá, eu até acompanhei, ele disse que o saque, a bolinha tem que percorrer a raquete, né? Pra que ela faça o efeito. É, pra pegar o efeito. Pra ela pegar. Então, eu andei treinando. Eu andei, eu andei, ó. Só eu não tenho raquete aqui. Por gentileza. Pode jogar com o homem. Me tia quer. Eu não vou conseguir nem... Ali vai ganhar de 10 a 0 rápido. Mas, Hugo, Ed, então vamos... Família, estamos pulando as etapas aqui, porque é um momento inédito. O cara é uma lenda, uma lenda olímpica de Pan-Americano no esporte tênis de mesa. Boa. Pra gente é um prazer aí, né? Esse aí é um abraço pro Ed. O Ed é só ED, né, Ed? É, isso, isso. Olha aí, que honra, hein? Aí, ó. O Ed vai vender por quanto agora mesmo? Era um real agora, filho. Um milhão. Era um real. Aí, ó. As duas é do Ed. Vai vendo. Tem que autografar as duas, né, Ed? Autografada agora a nossa raquete aqui, ó. Essa também é do Ed aí, que o Ed vai vender um e outro. Ele vai doar pra alguma instituição aí, Ed. Ela vai ficando no estúdio aqui. Ah, boa também, boa. Ela vai ficando no estúdio pra gente guardar sempre de lembrança aí que é a passagem do... Aqui no nosso podcast aqui, né? Inclusive, o Gobi acabou de me doar essa medalha aqui do Rio, Ed. Pra ficar no estúdio. Aí, ó. Vou te contar uma história de medalhas. A gente vai em eventos, assim, foi em escolas, né? Eu sei que um... Foi um atleta do atletismo. Foi numa escola lá no interior. Ele foi medalhista de prata, né? Dos 4 por 100. Você acredita que uma professora pegou a medalha? Olhou, pegou a medalha e disse... Nossa, será que é de prata mesmo? Fez assim na parede? Mentira! Não, não. Não, não. Professor, hein? Nossa senhora. Ela não fez isso, não. Eu não fez, cara. Se sou eu... Meu Deus do céu. Não, o coração já até eu selecionei. Não, eu até fiquei triste agora. Até eu fiquei triste. Duas coisas. Você tá no WhatsApp aí, né? Tô. Chegou uma surpresa pra você aí. A gente quer ver a sua reação aí. A galera que tá aí. Tá em casa, tá ouvindo aí. Vai acompanhar. Um jogador do nosso Vernão te mandou uma mensagem. De palmeirense pra palmeirense. Deixa eu ver. Aquele suspense, hein, família? Fala, meu amigão. Hugo Yohama, tudo bem? Eu sou eu, Breno Lopes, tacando palmeirense. Que aí sim. Um grande abraço aí. Prazer em você pelo carinho, pela torcida de sempre. Valeu. Tudo de bom pra você. Ele colocou até um sotaque no Yohama. É, meu amigão, é. Legal. Putz, vai ficar guardado aqui pra sempre esse vídeo. Família, Breno Lopes. Jogador do Palmeiras, autor do gol da final da Libertadores. Inclusive, você tava lá. Tava lá. Tava lá. No apagar das luzes. Por um minuto eu não perdi esse gol, cara. Mentira. Pô, ele tava no finalzinho e falava... Tava indo embora já. Não, é porque eu queria ir no banheiro há um tempinho já, né? Ela fala, não, não. Vou esperar, vou esperar, vou esperar. Fala, acho que vai pra provocação. Tava quase saindo pra ir pro banheiro. Aí eu vi o Danilo lançando a bola pro Rony e tal. E o Rony cruzou. Aí eu não vi quase ninguém na área. Falei, onde é que a bola foi? De repente a bola lá no fundo do gol, cara. Nossa. Jogador que fez o gol. Meu. Breno Lopes, cara. Obrigado, Breno. Obrigado, Breno Lopes. Enrolando a gravação e eu te mandando esse vídeo. Porque assim, é de fã pra fã, né? De fã pra fã. O Breno também acompanha a sua carreira, a sua trajetória e sabe da importância. E quando eu pedi pra ele te mandar o vídeo, ele ficou super feliz assim também. Vamos ver. Um dia a gente tá marcando, né? Eu tô com a assessoria do Palmeiras, pra ir lá no CT. Legal. Pra fazer uma brincadeira com o tênis de mesa, né? Não, você tem que desafiar o Breno Lopes mesmo. Vou desafiar o Breno. Aí, aí, Breno. Já manda um abraço pro Breno aí. Breno, obrigado, abraço aí, cara. Vamos ver se a gente se encontra aí no CT. Valeu? E vão fazendo mais gols aí, hein? Valeu. O Breno que tá bem aí. Tá fazendo bastante gol. Cara, o cara, sabe, esforçado, ajuda a equipe, cara. E o Palmeiras... Aliás, todo time precisa de um jogador assim, né? E o Palmeiras tá bem com ele, com certeza. Bacana. Meu sócio, o povo quer saber aí mais aí. O povo quer saber, meu. Quem vai saber aí? Ué. Hugo, a gente comentou um pouco aí da sua trajetória do início, né? E a gente até ia comentar que você começou pelo palestra de São Bernardo, né? E daí foi pro mundo, cara. Passou Suécia, Bélgica, né? Barcelona. Você coleciona inúmeras medalhas aí. Já disse que mais de 700 medalhas aí, né? É incontável, né? Acho que tem mais. Tá sendo humilde. É, cara. Deve ter umas mil lá. Muito, muito assunto de medalha. Mas de todas essas medalhas que você tem aí, qual foi a primeira que você ganhou? A primeira medalha? Cara, eu tava até arrumando as medalhas. Acho que é um ano retrasado. Eu encontrei uma medalha de 1978. Mentira, cara. De 78? De 78. É o ano que você nasceu, né? Ah, cara. O que é isso? Eu tinha 21, cara. Eu comecei a treinar em 76, mais ou menos. Então, depois de dois anos, aí foi um... Acho que um... Eu tava vindo... Eu até vindo a medalha de um torneio interno do Bunca, né? De São Bernardo, onde eu comecei a jogar, né? Legal, legal. Aí tinha um troféu também de 1978. Acho que essas duas foram as primeiras ali. As primeiras. É muito tempo atrás, né? É muito tempo. É porque é difícil, né? Mas tem que montar um museu, Hugo. É, pronto. Tem que montar um museu Goiama, pro pessoal ir lá. Quem é fã do Palmeiras, do Hugo, da seleção, do tênis de mesa, do ping-pong, que é um esporte... Que já é mais popular, enfim. Pra pessoa ir lá e conhecer, ver as medalhas. Acho que até a própria região de São Bernardo aí deveria fazer essa homenagem aí, né? Ter um... Que seria bacana, cara. Porque a gente ter um atleta como o Hugo, campeão aí de onde passou aí, coleciona medalha, pra gente brasileira é uma honra. Da cidade, então, nossa senhora, né? Eu queria ter um atleta desse em Mauá. Ah, eu já tô imaginando lá ir no museu lá, ver aquelas medalhas de época que você nasceu hoje. Eu ia visitar não, cara. De 93? Pô, tem muita pergunta pra fazer aqui. Meu, primeiro de tudo, eu tava acompanhando alguns... Você já participou de muitas entrevistas suas, né? E algumas coisas que você falou também. Até mesmo sobre o esporte aqui, eu achei legal. Vou pegar minha colinha aqui, ó. Lá na China, cada estado tem um centro de treinamento. E, normalmente, esse centro de treinamento vai atrás do melhor de cada escola. Ali em torno de sete anos, eles já estão fora de casa treinando tênis de mesa. Isso mesmo. Já estão ali, alojados nesse centro de treinamento, sabe? É que, assim, na China, o tênis de mesa é o primeiro esporte deles. Ó, que louco. Né? Então, vocês sabem o tamanho da China. Então, em cada estado, praticamente, tem um centro de treinamento. Então, o garoto ali com cinco, seis anos já começa a bater na bolinha, segurar a raquete, bater na bolinha. Eu já vi vários vídeos, né? De um ginásio grande com 30 mesas. E todas as mesas cheias com esses meninos, né? Desde os seus seis, sete anos até, vai, dez, doze anos. E todos fazendo movimento sem a bolinha. Fazendo, sabe? Fazendo movimento e tal. A gente chama de treino espelho, né? Que ele faz só o movimento sem bater na bolinha. Né? Por quê? É daí que saem os melhores, né? De cada treinamento. São convocados para as seleções principais de base, né? E aí, vai, né? Durante só um certo, certos períodos que a Suécia até bateu a China e tal, mas... De dez campeonatos, nove ganham. Sabe? Em Olimpíadas, que o tênis de mesa é entre 88, se eu não me engano, agora são de 30 e... Acho que de 37 medalhas disputadas, né? Nesses anos todos, a China ganhou 32 medalhas de ouro. Caramba! Acho que perderam só cinco. Sabe? Mas, vem essas... É, a referência maior, né? A referência maior, a referência maior. Então, eles realmente são treinados para isso. Para eles é muito pior do que o Brasil perder uma Copa do Mundo de Futebol, cara. Tênis de mesa lá. Se eles perdem... Agora, em Tóquio, em 2021, eles perderam a dupla mista, né? Eu vi depois o jeito da menina e do jogador treinando, depois dessa derrota, dava até dó deles, né? Porque, realmente, era a obrigação deles ganharem, né? E na China é assim, né? Na China é como se fosse obrigação. Mas, esporte é legal por causa disso, né? Tem que ter essas outras disputas, outros campeões, senão vai ficando muito... Essa hegemonia é muito grande e também não é muito legal, né? É verdade. E hoje, seu trabalho hoje, você visita os lugares, você promove a modalidade, né? Sim, sim. Mas qual são as suas agendas agora, de trabalho mesmo? Olha, por mês eu sempre tenho eventos pela Confederação Brasileira, pela CBTM, onde eu vou participar de treinamentos de jovens, do clínicas, palestras, né? Inclusive, daqui a um tempo eu vou estar indo para Porto Velho, depois eu vou para Goiânia. Então, realmente, é muito legal, né? Assim, eu saí até um pouco também da seleção feminina, porque a gente tinha muitas viagens. Só que eram viagens para o exterior e tinha viagens que eu tinha que ficar duas, três, um semanas, um mês fora. Então, eu já estava cansando, né? E eu tenho uma família, eu tenho uma filha que vai fazer cinco anos e eu senti assim que eu não estava vendo ela crescer. E agora ela está mais grudada em mim. Ah, não. Eu quero ficar mais tempo com a minha família. Que mais. Ficar um pouco mais de tempo com os meus pais também. Minha mãe está um pouco debilitada em termos de saúde. Então, eu fico mais com eles, né? E trabalhando com a Confederação dessa maneira, eu viajo, mas eu estou mais próximo. Qualquer coisa que acontecer, eu posso voltar. Eu dou algumas aulas particulares de tênis de mesa. Legal. E assim, não é só para alto rendimento. Muitas aulas que eu estou dando são para aquelas pessoas adultas, né? Umas até já jogaram, outras não, que querem fazer um trabalho físico, né? As mulheres que eu faço treinos, elas ficam muito felizes. Porque assim, um treino de uma hora, elas queimam 500, 600 calorias. Sabe? Eu acho que pouca gente sabe disso. Que durante uma hora de treino, pode perder 500 calorias, sabe? Porque não é só bater bolinha, não. É, o treino é puxado, né? Eu treino é puxado, eu tenho uma bacia com quase 200 bolinhas. Eu levo um robô que lança as bolinhas para fazerem movimentação de perna, sabe? E no Instagram delas, elas postam. E tem uma que ela fala assim, as maiores curtidas que eu tenho é quando eu posto vídeos treinando com você. Porque é uma coisa diferente, né? Não é aquela coisa do pingue-pongue, sabe? E eu vou no Palmeiras também ajudar, né? O treinamento deles lá também com a garotada, com os adultos. Lá você vai mensalmente. Lá vou mensalmente, é. E é muito legal, né? De poder estar ajudando de toda forma. Mas você acaba sendo um professor lá também, né? Sim, sim, é. Lá tem o Alexandre, que é o técnico, o professor do diário lá. Mas toda vez que eu vou, eu sou como se fosse o auxiliar dele. Ele fala que eu que mando, mas não. Eu sou o auxiliar do Alexandre, né? Porque eu quero ajudar o pessoal. Eu estou indo lá e o pessoal acha que tem gostado bastante também. Ah, quem não ia, né? Se quiser convidar a gente, é só você. Hugo, mas qual que é a dificuldade que um mesotenista, né? Ele encontra de início. E como é feita essa preparação? Porque tem que ter um preparo físico também, né? Muito, muito bom. Porque, não sei se eu posso comparar com um tênis, né? É um pouco, é muita diferença, aliás, que você corre mais. Mas eu falo na deslocução, para se locomover, né? Que você fica na mesa para lá e para cá o tempo todo. E aí você tem que ter também uma certa visão de onde o cara já vai mandar a bola, né? Com reflexo, né? É muito legal, Ed. O preparo físico é muito importante também, no tênis de mesa. Como você falou, não é como tênis de campo, né? Que você tem mais tempo, você tem que correr mais, com passos maiores e tal. O tênis de mesa é muito mais rápido, né? Mas tem que ter um preparo físico muito bom. É claro, quando você começa com 8, 9, 10, 12 anos, você não pode fazer academia. Você não pode fazer musculação. Mas você tem que fazer muitos exercícios de perna, agachamento, saltos, abdominal, né? Flexão de braço, né? Que é o apoio de braço. Pegar muitas vezes um peso só para você fortalecer um pouco a munheca. Porque você usa muito a munheca no tênis de mesa, né? E eu, né? O Maurício fez a gente fazer demais esse tipo de exercício. Por isso que eu comecei a ter... Eu nunca tive problema sério, né? De contusão. Eu tinha dores musculares, mas não é normal, né? Você treina muito, seu músculo vai ficando mais pesado. Você vai... Mas eu não podia deixar de treinar, cara. Uma vez... Um exemplo, assim... Na segunda-feira a gente fez lá meia hora de salto, né? Pular os degraus da arquibancada ali. Para cima e para baixo e tal. Na terça de manhã, acordei... Meu, não consegui nem levantar da cama direito, né? Ela falou... Exausto. Fui na escola e tal. Aí eu falei para a minha mãe... Ah, mãe, acho que hoje eu não vou treinar. Não, porque minha perna está doendo. Aí, filho mimado, né? Mamãezinha... Ah, tudo bem. Então, fica em casa hoje. Descanse. Aí, na quarta-feira, acordei de manhã e estava melhor. Fui para a escola e depois fui para o treino. Abriu as portas do salão. Então, a Maurício perguntou para mim... Por que você não veio ontem, Hugo? Falei, Maurício. Segunda-feira a gente fez aquele salto lá. Estava com a perna doendo. Eu queria descansar ontem e tal. Ah, então tá bom. Então, hoje você vai deixar a raquete aí. Você vai correr uma hora. Você vai fazer mais meia hora de escada ali. Sabe? Então... E o bom é que eu consegui correr uma hora. Fiz a escada e consegui treinar depois. Então, foi uma lição para mim. De que eu não posso, só porque eu estou com uma dor muscular, cansaço, deixar de treinar. E é aquela coisa, cara. Eu colocava na minha cabeça. Um dia de treino que eu faltava eram duas semanas de treinos perdidos. Sabe? Então, por isso que eu... É disciplina, como a gente falou. É disciplina. Disciplina. Tem que ter paciência também para aprender, para fazer as coisas. Não é de uma hora para a outra e você aprender a dar o saque. Não é de uma hora para a outra que você vai conseguir dar aquela cortada de 150 por hora. Sim, sim. É, realmente tem que ter muita disciplina, respeito à educação e paciência para poder ser um grande jogador. Caramba, caramba. Está vendo? Hoje está diferenciado. Você vê que não é só mandar a bolinha para o outro lado. Ah, e o Ed perguntou na parte do deslocamento, cara. Sim. Exercícios rápidos ali, sabe? O Maurício Nuno Coben passou uma época, um exercício muito bom, um circuito, né? Onde eu mesclava exercício de força e velocidade. Porque você vê na televisão, você vê o cara ali, muitas vezes, está perto da mesa, de repente tem que dar dois passos para trás, mais dois para trás, e numa próxima bola já subir para a mesa. Então, você não tem essa explosão de saída, né? De chegada com o corpo equilibrado, ou tiver força na perna, né? Corpo equilibrado, o abdômen firme ali para bater na bola, cara. Ele vai se desequilibrar. Tênis de mesa, você desequilibrou, perdeu o tempo da bola, já era. Ô, meu sol, você viu que não é só raquete e bolinha, né? O negócio é disciplina, é treino, é dedicação. Os caras veem o Hugo aí, acham que é fácil, né, Ed? A gente que é leigo aí, pensa que é só aquilo, né? Mas você vê aí por trás, tem tudo, tem uma preparação, preparo, tem tudo essa parte aí extra mesa, né? Extra mesa. É, eu vou lá extra cama. É, ele está engraçado hoje, Deus. Você está treinando em casa, amigo? Você está conversando comigo mesmo no espelho. Não, e eu vou passar... Ele está acabando com os dadinhas. Dá os dadinhas. É, cara. É, aí o nosso... Deixa o nosso, ele entendeu, viu? É, deixa ele. Agora, você quer ver você assim à vontade, ó. Legal, legal, legal. Já passou 41 minutos de podcast. Ah, tá? Mas tem uma regra aqui, é o seguinte, é uma hora e meia, né? Depois dos 40 é só resenha. Só resenha. Já pensa aí em umas duas histórias engraçadas, a curiosidade aí, mas eu vou promover um pouquinho suas redes também. Instagram, o Goiama, né? Arroba o Goiama, é. Qual que é a pronúncia certa? Oyama? Oyama. Oyama, igual eu falei, né? Sabe uma vez, velho? É, eu fui num evento lá em Brasília, lá no Planalto, lá. Tava lá, tal. Aí tinha umas missis lá, né? Aí tá, um cara me apresentou, ó, oi, tudo bem? Essa aqui é miss, não sei, não lembro de onde e tal. Aí eu falei, você quer o Goiama? A menina fala, ah, que legal, eu também sou de Goiama. Mas tem que ter corte. Essa tem que ter corte. Muita gente... Contar só essa parte aí. Muita gente confunde, até escreve o Goiama tudo junto. É, eu e eu. Mas é o Goiama. Você nasceu no Brasil mesmo. Eu nasci no Brasil, mas aqui em São Bernardo. A sua família é de onde? Os meus pais também nasceram no Brasil já, né? Minha mãe nasceu em São Bernardo, meu pai veio do interior de São Paulo. Meus avós que vieram do Japão. Do Japão. E o pessoal ainda confunde com Goiama, né? É, cara. Goiama. Goiama. Não, e aí tem seu site também, para divulgar. Porque você também é palestrante, não é? Isso, é. Fala aí seu site, hein? O site é hugooyama.com.br. Oyama é sempre assim, na verdade, o meu Oyama era para ser sem H. Era O, Y, A, M, A. Mas na hora de registrar, eles colocaram o H na frente. Então é H-U-G-O, né? Hugo. Oyama é H-O-Y-A-M-A. Uns falam Royama, né? Oyama é. Oyama. Mas é, é que é complicado, é. Nome japonês, o meu até não é tão difícil, sabe? Tem uns shimambukuro da vida, que aí é mais difícil. É, cara, inclusive, teve muitos nomes aqui japonês que eu não arrisquei em falar por isso. Mas fala os dois aí, meu sócio. Fala os dois aí, né? Eu não arrisquei, eu falei assim, não, não vou arrisca falar, porque quando a gente... É, 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 é. Mas você já foi para o Japão, claro, né? Já visitou. Você consegue falar bem, tipo... É, eu me viro lá. Se viro. Eu me viro. Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui hoje. Eles são amigos de infância. Entendeu? Não, eu fui puxar lá no seu site, até também divulgando o seu site, né? 26 anos de seleção brasileira. Aqui alguns feitos, né? Assim, os mais importantes, porque tem muito. 10 vezes campeão pan-americano de tênis de mesa, 15 medalhas conquistadas em jogos pan-americanos, 8 participações em jogos olímpicos. Rapaz, é muita coisa. É, bastante coisa. Você acha que a Olimpíada foi... Assim, por ter faltado ainda, é algo que você... Até mesmo quando você olha para o passado, poxa, faltou essa medalha? Acho que não, eu não sinto assim, né? Aquela coisa de frustrado, né? Por não ter conquistado a medalha em jogos pan-americanos. Com 700 em casa, né? Porque eu sabia, Paulo, que seria muito mais difícil, né? Por isso que eu falo que até muita gente diminui o pan-americano por causa das Olimpíadas. Sim. Mas assim, para nós, tênis de mesa, a Olimpíada é muito importante. Foi muito importante. Aliás, é. Porque a Olimpíada, assim, entre aças, né? Botar pressão mesmo para os atletas que vão disputar agora. É a obrigação a gente ganhar pan-americanos. porque, assim, nós somos melhores aqui das Américas, temos melhores jogadores, melhores condições de treinamento que seja lá fora ou mesmo aqui nas Américas, né? Então, e é legal isso, você colocar isso para impor respeito, né? Para aqueles que vão jogar contra a gente. Aí chegando em Olimpíadas, a gente sabe China, Japão, Coreia, Alemanha, tem muitos grandes jogadores, né? Eu já ganhei de campeão chinês, que foi campeão olímpico, eu já ganhei de campeão sueco, que foi medalhista olímpico, em outras competições, né? Até em 96 em Atlanta, eu consegui um bom resultado, né? Perdi nas oitavas, ganhei desse sueco, que tinha sido campeão mundial em 91, ele estava entre os cinco primeiros no ranking mundial nesse ano, só que eu o desclassifiquei das finais, né? Só que depois, na partida seguinte, velho, estava ganhando 2x0 e perdi 3x2, né? Então, uma virada... Ao mesmo tempo, foi uma Olimpíada que eu tive uma das maiores vitórias, como também uma das derrotas mais sofridas, né? Para mim, né? Mas assim, isso é o que acontece, né? Jogos Olímpicos, quando você perde uma chance ali, realmente, pode ser crucial, pode ser a única chance para você ganhar uma medalha. E foi o que aconteceu, mas eu estou tranquilo, eu sei que todas que eu disputei, eu fui bem preparado. Não são melhores também, né? Eu enfrentei adversários que eu podia ter ganho, outros não, né? Mas o importante é saber que a gente foi bem preparado. E como que é feita a classificação, tanto para o PAN como para as Olimpíadas? Como que é feita a classificação para os atletas, para eles chegarem até as competições? Então, para as Olimpíadas, tem o ranking mundial, onde são chamados, agora eu não sei quantos, vai, que seja 24, já são pré-classificados, os períodos 24 do ranking mundial, só que no máximo pode ser dois de cada país, né? Porque senão, dos dez primeiros aqui no mundial, são quatro, cinco chineses. Tipo assim, é o Hugo e mais um, entendeu? É, é verdade. Aqui no Brasil, pelo menos, naquela época que eu jogava, né? Eu falei, não, ninguém vai tirar minha vaga aqui não, velho. Eu vou treinar, né? Mas por isso que eu falo, o atleta tem que ter uma cabeça forte, estar consciente e lutar para isso, né? E eu sempre coloquei na minha cabeça, cara, que assim, eu estava lá nas Olimpíadas e eu sabia que tinha atleta que ele ia estar no meu lugar, né? E eu sabia que, então, ele ia batalhar muito para estar na próxima. E o que eu tinha que colocar? O que eu tinha que fazer? Sair dessa Olimpíada, já me continuou, começar a treinar mais firme ainda para poder estar na próxima também. E é por isso que eu pude disputar seis Olimpíadas como atleta, né? Aí tem o ranking mundial, que já são pré-classificados, e tem as classificatórias regionais, né? No caso, continentais. Então tem o pré-olímpico aqui das Américas, né? Aí são seis classificados aqui nas Américas. Mas sempre respeitando o máximo de dois por país, né? Podem disputar três, né? A seletiva, mas só podem classificar dois. Aí um vai ser eliminado aí para que você conheça. Isso, é. O outro que não classificou, se não classificou, ele está fora. Pode ser que, por exemplo, o Olimpíadas hoje tenha um torneio por equipes. Aí o técnico pode escolher mais um atleta, aí ele pode ir. Aí tem as eliminatórias nacionais, né? Aí tem a seletiva nacional para ver quem vai ser escolhido ou muitas vezes o técnico escolhe a dedo ali para ele ver o jogador que ele confia mais, né? Por isso, o tênis de mesa tem isso também, viu, cara? Eu fui técnico, né? Muitas vezes você escolhe ali na mesa e outros a dedo ali, né? Então, e sempre a dedo. Quando você escolhe alguém a dedo, como seleção de futebol, Tite ou qualquer seleção, nunca vai agradar 100%. Sempre vão ter reclamações. Seleção Abel também, né? É. É. Tem a nossa seleção aí que é o Palmeiras. Verdade. A seleção, né? Não reclamaram lá no Mundial? É. Mas acontece, cara. E eu sempre falo do técnico, sempre tem os seus jogadores preferidos, aqueles que confiam mais. Tem mais confiança, né? Tem mais confiança, porque é assim, porque tem momentos, jogadores de momento também, que nem o Rafael Veiga, o nosso do Verdão, era para estar lá. Mas, sabe... Mas chegou o momento do Danilo também. Danilo, agora chegou o momento do Danilo. Danilo já é o do homem aí, viu? É, e já é o terceiro jogo que ele marca gol. Três gols seguidos. Três gols seguidos, já é aí. Não, mais que merecido, né? É, merece. Mandei mensagem para ele de manhã, parabéns, ano. É, merece. Danilo, no momento certo. Está aí, no momento certo. Ele é novo também, né? Não, tem muito para viver, para jogar. Foi convocado agora, mas mesmo se ele não for para o Mundial, ele vai para a próxima, para a outra, sabe? É. O importante é não abaixar a cabeça. É. O homem já falou em Olimpíadas, né? Ele já está lá. Em Olimpíadas, por que não? Ele pode ir para as outras também. Ó, o nosso estagiário aqui, o WL. Alô, WL, meu parceiro. Está ficando famoso o WL, hein? Está aí o MCWL, hein? MCWL. Mandar um abraço também para o Lipe do Grau, o parceiro nosso aí está correndo junto. O WL fez uma pergunta para você. Sua primeira final em Pan Americano, como foi a sensação? Minha primeira final? Primeira final de equipes, né? Foi em 87, no meu primeiro Pan. Inclusive, essa é uma das medalhas que está aí. Foi minha primeira medalha de ouro. Olha aí sim, hein? Meu, eu estava muito bem preparado, sabe? Então, lógico, eu senti... O adversário era forte também, mas a equipe nossa é toda forte. Então, eu entrei bastante confiante, né? E eu ajudei a equipe a ganhar a primeira medalha de ouro minha, né? Da equipe também. Mas a primeira medalha de ouro individual, que foi em 91, em Havana, no Pan Americano seguinte, realmente foi muito mais difícil, porque também enfrentei o nosso saudoso Claudio Cano, que foi meu grande parceiro, ele era mais velho que eu, e era o grande nome do tênis de mesa na época, né? Eu falei, não, mas... Se eu quiser alcançar objetivos maiores, eu tenho que ganhar dele, né? E foi o que aconteceu. O primeiro jogo... Quer dizer, o primeiro set, até aquela época era... Hoje eu falei, hoje os set são de 11 pontos, né? Naquela época eram 21. O primeiro set, cara, estava 19 a 9 para mim, e o cara virou 21 a 19. Caramba! Mas eu falei, não, beleza. Vamos lá, entrei tranquilo para o segundo, ganhei o segundo, ganhei o terceiro, porque eu sabia que eu estava melhor preparado com ele, estava jogando melhor. No quarto, estava 14 a 5 para mim. Ele encostou, ficou 18 a 18, cara, e eu ganhei de 21 a 19. Então foi, meu, uma das maiores felicidades que eu tive, né, de ganhar essa medalha Pan Americano do individual, que era o meu grande objetivo, né? E em cima do Claudio Cano, que era o grande nome. Então, realmente, por isso que eu falo, que é importante colocar objetivos. Em qualquer coisa que você faz, colocar objetivo e pensar grande, velho, né? Pensar, não, eu quero só um pouquinho, não. Se quer ser realmente o melhor do Brasil, eu tenho que pensar grande para correr atrás. Não é que você vai conseguir, mas você tendo o seu objetivo, a chance é maior. Que legal. E isso foi em 95, né? Que você tinha ganhado em equipes, né? 91, é. 91 e 95 também. É, que aí foi tricampeão, né, em equipes, e aí foi campeão em 95. Nossa, você estudou legal. Estudou, é, você sabe tudo, né? Ainda tem que mudar o nome dele. Antes era um artista que eu estava lançando aí, que era o Ed do Poder. Não era o Ed do Wikipedia. Mas é legal. Leita no esporte e leita no podcast. É porque é que nem a gente estava falando, né, cara? A gente, nos bastidores aqui, está até conversando, que é um super medalhista, cara. E a gente, se a gente for parar aqui 24 horas, não vai dar para falar o tanto de medalha. E é sério mesmo. Mas é verdade. É verdade, né? Porque são muitas as medalhas. E algumas, assim, você vai comentando, a gente vai lembrando, que a gente leu, foi conhecida na história. Essa do Rio aqui mesmo, cara, passou um filme na cabeça, porque em casa, né? É, então. Então tem muita medalha aí que marcou a história. Mas dessas medalhas aí, Hugo, qual foi a que você mais sentiu dificuldade aí? Boa pergunta. Ah, dificuldades? Acho que foi a de... Não que as outras foram fáceis, né? Não, a gente sabe que umas foram fáceis, sim, vai. A gente sabe. Eu vou falar, assim. Umas eu fiz com que ficassem fáceis. Não, entendeu? Porque eu falo, quando você tem confiança numa coisa, e você usa isso ao seu favor, isso te ajuda muito. O que não pode, você... Ah, vai ser fácil entrar desconcentrado, pensando que o adversário vai... Não vai entrar... Vai entrar mole na sua frente. Não. E já aconteceu comigo, em alguns outros torneios. Eu entrei assim, sabe? Ah, não, acho que hoje vai ser tranquilo. E pá, tomei. Então, a gente vai aprendendo, né? E é uma coisa que eu sempre falo, cara. A gente sempre aprende muito mais nas derrotas do que nas vitórias. Quando você está ganhando, né? Meu, mil maravilhas, né? Pô, a bola pega na quina da sua raquete, bate na rede e entra. Mas você está naquela fase, sem confiança. Você bateu direitinho na bola, a bola vai pegar na rede e vai sair. Então, realmente, a confiança é tudo. Mas essa medalha aqui de 2011, em Guadalajara, para mim, acho que foi a mais difícil. Teve mais dificuldade. Mais, uma dificuldade maior, né? Porque foi em Guadalajara. Lá em Guadalajara, até para o meu estilo de jogo, é um pouco mais difícil, porque lá tem uma certa altitude, sabe? Então, e isso afeta um pouquinho a bolinha. A bolinha fica um pouco mais leve, né? Por causa do ar rare feito e tal. E para o meu jogo, que é muito agressivo, eu sentia muitas dificuldades, né? Mas, assim, usei muito a minha experiência, né? Também, né? Foi meu sétimo pan-americano, né? Como atleta, então, tinha que usar isso, né? Como fator favorável, né? Então, isso ajudou com que eu ajudasse a ganhar essa medalha de ouro. Legal. E desses atletas que você enfrentou aí, mais uma vez, sem tirar o mérito de nenhum deles, né? Mas, quem que era o seu maior adversário, que você sentia assim, falar assim, esse eu vou ter problema? Cara da treta mesmo, sabe? É, treta. É, você fala, esse é um Palmeiras e Corinthians, né? Isso aqui é B.O. É. Se enfrentar... Não era nenhum nome de atleta, mas era um estilo de jogo, né? Um estilo de jogo defensivo. Tipo um país, assim, específico? Não, é assim, qualquer jogador de estilo defensivo, quando entrava na minha frente, que eu falei, meu... Dificuldade. Ferrou. É, porque tem isso também. O atleta tanto, ele é um atleta que ele pode tanto jogar atacando, agressivamente, né? Agressivo que você fala é... No ataque mesmo, né? É, tipo, esforçar mesmo, né? Na base da pancada, que nem era o meu jogo. E esse da defesa, ele só fica esperando, só tipo... Só defendo. Só que o jeito dele devolver a bola, sabe? Ele colocava efeito, colocava menos efeito. É dificulta. E eu, o atleta que vai jogar contra esse tipo de jogador, ele tem que estar treinado contra esse estilo de jogo, entendeu? Se ele joga de vez em quando, ele não vai estar acostumado e saber como que a bola vem pro meu lado, né? Então, eu nunca tive isso. Aqui não tem jogador, nunca teve jogadores naquela época de alto nível, né? Nunca teve um grande rival, né? Ah, tem um grande rival, sim, não. Lógico, pra mim, desde quando era novo, era o Cláudio Cano, né? Que eu sabia que se eu quisesse ser o número um do Brasil, eu teria que ganhar dele, né? Então, realmente... E se não fosse o Cláudio Cano, com certeza, eu acho que eu não teria alcançado esse objetivo. Porque ele é que é o meu grande objetivo. E é legal isso, sabe? De você colocar um objetivo, ó, tem que passar ele pra depois passar outros, né? Então, o Cláudio me ajudou bastante nessa parte. Tá vendo que... Isso não dói-se pra vida, né? O problema aí. Ó, o pessoal tá mandando nas redes sociais aqui. É sempre bom, pessoal. Sempre mandem lá no meu sócio podcast. Tem a caixinha, né, Ed? Isso. De perguntas lá. O Vitor Estrela mandou. Como está o incentivo do governo no esporte e se o Caldeirano tem chance de ser top 1 mundial? Olha... Não, o incentivo... Cara, assim... A gente tá vivendo um momento muito difícil, né? Já era difícil antes da pandemia. Com a pandemia, então, ficou muito mais difícil. Inclusive, pra mim, particularmente falando, vai... Quando entrou a pandemia, eu tinha, antes da pandemia, eu já tinha marcado várias clínicas, palestras, né? Mas... Cancelaram todos, né? Então, realmente, até financeiramente ficou muito mais difícil. Imagina no país também. Onde... Sempre quando eles cortam os gastos, o primeiro corte vem do esporte. Do esporte, né? Então, realmente, dificultou bastante. Mas, assim... Eu sempre falava pros atletas, fala até hoje, né? Isso não pode fazer com que seja um fator de você desanimar e não deixar de treinar. Você pode até desanimar, mas você tem que continuar treinando forte. Pra quando voltar à normalidade, voltar a... É que você tenha mais condições, novamente, de poder viajar, tá bem preparado. E é isso. O Brasil vai... Não só o Brasil, como o mundo vai superar, já tá superando, né? E tá chegando já as Olimpíadas. Primeiro pano americano em 2023, que é ano que vem já, né? No Chile. Daqui a dois anos já as Olimpíadas do Paris. Então, não é a hora de você ficar só reclamando, né? Correr atrás. E o Calderano, a chance de ele ser... No ranking ser número um, acho que a chance existe. porque, assim, ele tá participando de muitos campeonatos, né? Somando muitos pontos. É lógico que não é fácil, né? Porque tem muitos chineses, tem muitos atletas até de outros países do mesmo nível que ele. Né? E ele é um jogador hoje muito visado já, e muito estudado, aliás, né? Então, muita gente já estuda muito como jogar contra o Hugo. Mas ele tem chance, assim, de chegar... E eu vou torcer muito porque ele possa chegar em Paris pra brigar por uma medalha inédita aí pro tênis de mesa brasileiro. Legal. Tem mais uma do povo que quer saber, Ed? É... Não, acho que agora tem um momento meio que delicado, né? Que acho que se eu... Você não me fala a memória aqui. O Ed é o polêmico aqui. Em 96, quando você foi disputar uma das competições, você perdeu um amigo, né? Em um acidente de carro. Eu não lembro se foi de moto, né? De moto. Como que foi pra você se preparar depois que, pelo visto, ele era até pelo seu semblante aí. Agora deu pra ver que você sentiu um pouco também. Então, como que você se preparou na hora, no momento lá de receber a notícia da perda de um amigo, né? E de ter que se preparar ao mesmo tempo pra uma competição. Ah, então. Foi exatamente o Cláudio Cano, né? Se eu falei saudoso Cláudio Cano, que é um cara que eu aprendi muito. Ele começou treinando em São Paulo. Aí, com 14 anos, ele veio treinar com a gente aqui em São Bernardo. E ele era 4 anos mais velho que eu. Eu tava com 10 e ele com 14. Então, aprendi muito com ele. Ele foi um dos primeiros a ir pro Japão a fazer um estágio. Quando a porta se abriu no Japão, ele foi um dos primeiros a fazer esse estágio lá. E quando ele voltou, voltou com vários ensinamentos e passava muito pra gente. A gente disputou os Jogos Olímpicos de Barcelona, né? Juntos já. E três semanas antes das Olimpíadas de Atlanta, eu lembro até hoje, foi numa segunda-feira. Eu cheguei em casa depois do treino, o telefone tocou. E eu sabia que nessa noite, nesse dia à noite, o Cláudio tava viajando pros Estados Unidos pra fazer um treinamento lá antes das Olimpíadas. Aí, cheguei em casa, tocou o telefone. Aí, atendi e tal. Oi, aqui é um repórter, não sei de que jornal que era e tal. Você ficou sabendo do acidente do Cláudio Cano e tal? Eu falei, não, não tô sabendo nada porque acabei de chegar agora em casa e tal. Aí ele falou, então, o Cláudio parece que sofreu um acidente de moto, um acidente muito sério e tal. Aí eu perguntei, não, mas como que ele tá? Aí ele falou, ah, pô, mas infelizmente ele faleceu e tal. Queria saber uma opinião sua, né? Pô, e na hora nem sei o que eu falei porque não tava a cabeça pra falar porque não foi um choque, né? E a gente ia se encontrar lá nos Estados Unidos uma semana depois. Aí eu falei, lógico, fiquei muito triste. A gente tava classificado, eu e o Cláudio, a gente tava classificado pra jogar o torneio de duplas juntos, né? Aí até no dia seguinte, no tempo de eu falar, ah, não, não tenho nem cabeça pra jogar com outro atleta e tal. Sim, sim. Mas aí depois me explicar, eu falei, ah, acho que o Cláudio gostaria que você disputasse os Jogos Olímpicos com outro parceiro porque você iria estar representando o Brasil, né? Não é que você com outro atleta, mas você iria representando o Brasil como ele estaria fazendo se estivesse com você, né? Então fomos lá e eu coloquei na minha cabeça, assim, que eu ia treinar mais forte por mim e por ele, né? Então por isso que eu falo que até hoje, que até hoje eu sei que se o Cláudio estivesse entre nós, ele estaria ajudando. Ele já teria parado de jogar, bem antes, né? Ele até falava que naquela época seria a última Olimpíada dele porque ele já tinha outros projetos, né? Na carreira dele, na vida dele. Mas realmente foi uma perda muito grande, dolorosa, né? Mas que eu falei que eu ia brigar por mim, por ele, pelo nosso esporte e infelizmente ele deu muita força para que eu pudesse continuar lutando de onde quer que ele esteja. Ele está dando força ainda. É, com certeza está, cara. Tem muita pergunta aqui, meu sócio. O pessoal está mandando aí. Mas manda aí. Essas perguntas, a maioria delas vem da caixa de perguntas que a gente coloca no Instagram. O pessoal interage bastante. Então, obrigado aí vocês que estão sempre mandando aí as perguntas e interagindo com a gente. É muito importante. Até para a gente também entrar um pouquinho de resenha aí, o WL mandou uma pergunta aqui. O que você ouve de música no dia a dia? Porque eu, de música, eu escuto de tudo, viu, cara? O que você gosta de ouvir? Não, de tudo, tudo. É só, assim, nada contra, mas só funk que não, mas é... Forró, sertanejo, pop... Um grupo ou uma banda que você é fã, por exemplo, que você ouve bastante. Cara... Uma época eu escutava muito... Até que hoje eu não toco muito o Skank, eu gostava das músicas dele, né? Na época. Mas hoje eu escuto de tudo, cara. Por isso que eu falo. Meu, não peçam nome de música ou de grupo ou de cantor. Eu sempre fui muito fã do Michael Jackson. Sim. Sempre fui fã, né? Naquela época, né? Nunca, mas... Só escutavam as músicas, né? A gente chegava nem perto de querer imitar a dança que ele fazia, né? Nada de dança ainda, né? Olha ele pedindo pra ele dançar. Ah, é. Vai rolar uns passinhos aí? Não, nem sonho possível. Nem sonho. Eu sou só... Um pouco mais mole, assim, pra jogar. Pra dançar, velho. Pra dançar. E a música, ela ajuda na concentração? Ajuda, ajuda. Ali no Olimpíada, no Pan, no Mundial. Isso. Eu acho que é importante você ter uma coisa que te distraia, né? Fora da mesa, né? Mas, assim, não pode ser uma coisa pra deixar muito agitado. Então, já não pode ser aquela música, tipo, um rock agitado, um pagode. Até pode. Acho que depende muito da cabeça do atleta, né? Se ele se sente bem com esse tipo de música, vai lá. Se não vai interferir na hora do jogo, muitas vezes o cara gosta de uma música mais tranquila, mais lenta, vai, vai. Aí o cara entra mole na mesa. Se os caras escutam um puta de um rock, um pagode, entra já querendo partir pra cima desde o começo, né? Então, depende muito da cabeça de cada um. Eu lembro dos jogadores chegando na conselha daquele som grande tocando um funk, um pagode. Hoje era o Danilo, o Danilo não é campeão de carregar, o Danilo e o o David de Paulo, ele foi carregado aquelas caixas assim. As caixas, as JBL lá, né? É mesmo. Só aquelas cachorras. Não, mas se eu falo, se os caras se sentem bem com isso, tem que fazer. É legal, é legal, é legal, é. Acho que dá uma harmonia, né? Acho que é legal entre os jogadores dar uma harmonia a mais, uma sintonia a mais Pessoal, vamos falar um pouquinho de futebol? Vamos, vamos entrar no... Que homem aí é? Tá com uma camisa pesada ali. Joga futebol também? Eu brinco, né? Brinco futebol. Eu não sou o craque do time nem o perna de pau, então sou aquele craque... Você é o titular ou reserva? Não, titular, isso pelo menos, né? Isso, você viu? Eu levo a bola, eu sou o titular. Já, já convida pro jogo final de ano, então. Final de ano aí, o jogo do Belenense, amigo do Paulo Reale, amigo do Ed aí, tá convidado pra jogar. Ele falou que é tipo Mickey na Disney, né? Só não pode ser oito. E nem o dez. E nem o dez aí, ó. Não, mas é até assim, eu sempre gostei de jogar bola, né? Desde pequeno, só que eu não jogava muito porque eu tinha medo de me contundir, lesionar e tal, né? Mas depois que eu parei de entrar como técnico e tal, pude jogar mais futebol, até eu frequento um clube chamado Cooper Cotia, que é lá de Cotia. Desde o ano passado, eu entrei num campeonato interno de futebol de campo lá. Isso é o que? Lateral, atacante? Meia atacante. Meia atacante? Ó, ano passado. Meia enjoado, hein? Ano passado a gente foi campeão, pô. Esse ano aqui a gente tá brigando pra jogar na CMA e tal. Você viu que ele é atacante tanto no tênis de mesa quanto no campo. Você já imaginou você falar o meu time foi campeão no futsal, na Vars, no amador, tem o Goiama no time. É, vai, vai, vai. Então tá no meu time, hein? Tá de brincadeira. O cara é uma lenda aí nos esportes. Ô, o Van aqui, o nosso amigo, o Van Barbieria, perguntou se você torce pra algum time na Europa. Na Europa, não. Eu tenho um... gosto do Barcelona. Sempre gostei do Barcelona e tal. Principalmente depois do Ronaldinho Gaúcho e do Messi, né? Que é o Messi pra mim. Tem um time muito forte aí numa ilha famosa chama Mauami Beach. Que é o Belenense. Por favor, Ed. Pega um boné pra gente fazer um... Falar do nosso time do coração. Eu não sei dessas coisas, velho. Família, esse aqui é o Belenense. É o maior time da Vars de Maui, Ed. Maior time aqui da Vars. Depois, é que esses aqui é o da mesa. Nós vamos ter que mandar um novo lá pro Goiama lá. Verdade, cara. Mas a gente ia ir lá... Hugo, você acompanha futebol que também é amador assim? Varsa, futebol? Porque hoje em todas as cidades... Aqui em São Bernardo, você mora há muitos anos, a Varsa é forte, né? A Varsa é forte. Você tem algum time da Varsa que você acompanha? Não. Acompanhação, não. Pesquisa e acompanha o Belenense. Belenense, bom, por favor. Aí, ó. Já pode deixar. No final de ano, você vai jogar no jogo lá, hein? Não, não. Eu já vi... Teve um ano que eu já me sei pra jogar, só que você ia viajar com a seleção feminina. Isso, é. Esse ano aí, você vai ser convocado. Eu vou ver. Aí, ó. Cara, uma coisa engraçada. Uma vez, num jogo de final de ano aqui, eu entrei no campo, velho. Um cara lá do outro lado daquele bancada assistindo o jogo, gritando assim, vai, Jaspio! Jaspio! Bora, Jaspio! Não sei o que lá. Mentira. Aí, os caras falaram pro cara, porra, velho, você foi chamando o Hugo Oyama de Jaspio? De Jaspio. Aí, eu falo assim, meu, eu nem vi que era o Hugo. Mas tem muita piada assim, por japonês, algum tipo? Tem, tem, tem. O que que já te chamaram que você lembra de apelido, assim? Não, Jaspio é um... Ultraman. Ultraman? Ultraman. Da minha época lá, né? WL aqui perguntou se tinha algum parentesco Jack Chan. Jack Chan. Jack Chan, é? Bruce Lee. Na minha época era um Bruce Lee. Mas aí, tipo, você leva na esportiva, né? Claro, sempre, sempre. Eu sou aquele cara assim, eu gosto de zoar muito os caras. Claro. É, tudo. Mas os caras tem que aguentar também. Então, como eu zoo, então eu tenho que aguentar. Lógico. Então, ó. Tem que ter o respeito. Depois tem que zoar o WL ali, viu? Falou que você é parentesco o Jack Chan. E até falando de futebol, o Ed, deve ter mais perguntas aí também. Bom, você já falou que é palmeirense, você acompanha, né? Sim, sim. Mas é aquele cara que acompanha em casa ou você frequenta o estádio? Não, eu fui várias vezes para o estádio. Faz um tempo que eu não vou, né? Deu uma... Mas eu... Esse período pandemia aí também atrapalhou. A pandemia atrapalhou um pouco também, né? Agora que meio que voltou a torcida mesmo. Esse ano que é cá, né? Não, mas eu quero voltar a frequentar o estádio. Fui. Desde a época do Parque Antártica, velho. E eu comprava ingresso e ficava lá no meio da torcida. Não era... De vez em quando eu ficava ali nos camarotes da vida, mas... Fala a verdade. Você xingava os jogadores, não xingava. Claro, pô. Você acha que eu não vou xingar, cara? É torcedor, né? É torcedor, né? Mas com responsabilidade, né? E já teve, assim, algum jogador que você falou, meu, esse cara aqui foi mal no jogo. Depois o cara te trombou e falou, nossa, sou seu fã. Porque acontece, né? O cara... É que nunca não. É difícil encontrar jogadores, assim, né? Mas... Se bem que quando eu estou no estádio, principalmente quando eu vou em camarote, que eu sou convidado, eu evito de xingar, né? Porque é sacanagem, né? Porque eu sou meio que, assim, visado ali, não vou ficar xingando, né? Mas por dentro ou em casa, cara. Caralho. Mas, assim, depois eu falei, não, acontece, é do jogo. Porque eu sou esportista, né? Pô, vários jogos ali que era para eu ganhar, eu perdi também. Tenho certeza que muita gente, não como no futebol, claro, né? Muita gente me xingou ali, né? Porque ter perdido jogos, né? E no futebol é a mesma coisa. Mas depois ela leva na boa. Porque eu sei que os caras não estão ali para errar de propósito, para perder o gol de propósito, sabe? Então... Bola para frente, cara. Mas eu xingo. Eu não tenho... O homem é bravo, você viu, né? Rapaz... E o Hugo tem algum ídolo no meio do futebol, hein? Ah, Marcão. Marcão. Marcão é de todos nós, né? Todos nós, né? Marcão é de todos nós. Marcão sempre foi meu ídolo, cara. Tem contato com ele? Contato, sim. Não, já... Sempre quando eu encontro com ele nos eventos, a gente sempre conversa, ele dá... Manda as piadas dele e tal. Ele é um barato, né? Não, é um barato. Até as torcidas adversárias acompanham o cara. O Marcão é um atleta reconhecido pelo mundo, até pela seleção, né? Pelo mundo, para os outros... É um peito a campeão, né? É um torcedor de outros times também, não é aquele cara que... Ah, só porque jogou nos times o cara é mala, não sei o que lá. Não, ok. Não, mas é legal que assim, além do respeito imenso em ser indiscutível pelo nosso Palmeiras, né? Mas pela seleção também muito respeitado, né? Sim, sim, com certeza. O que ele fez lá em 2002, cara, né? Que assim, lá teve Rolaldinho, teve Rivaldo, mas aquela bola que ele raspou, a bola raspou na mão dele para ter um na trave e contava 0 a 0. Se tivesse sido 1 a 0 para a Alemanha, podia ser diferente, né, cara? Até a pessoa dele também, né? O melhor goleiro da Copa foi o Oliver Kahn, né? É, naquele ano lá, né? Complicado. Caramba, meu sócio, tem muita pergunta aqui, ó. Ficaria aqui duas horas fazendo pergunta, viu? Legal, ficava. E em relação a Palmeiras aí, até aproveitando também, a gente falou muito sobre Palmeiras de gestão, de tudo, mas você tem uma amizade legal com a Leila, assim, de conversar ou não se encontrou ainda com ela? Porque mudou a gestão e até então você devia ter contato com o ex-presidente, né? Sim, sim. O Gagliotti. É, com todos os presidentes que foram, desde quando eu sou o atleta do Palmeiras, né? O Beluso, o Tironi, De quando você teve o contrato, né? É, que eu tive o contrato, sabe? Sempre tive bons relacionamentos. O Nobre. O Nobre, né? E o Gagliotti. A Leila, desde que ela se tornou presidente, eu não encontrei ainda. Recente ainda, né? É recente. Mas, assim, em dois eventos que a gente fez do Tênis Mesa lá no clube, inclusive eu joguei com ela, bati bola com ela, né? Ela estava ali participando, né, do evento, chamaram ela para jogar comigo, bati uma bola com ela, tal, conversamos, né? Mas depois que ela se tornou presidente, ainda não tive contato, mas tenho certeza que ela tem um carinho e eu também tenho certeza que ela vai fazer um grande trabalho lá no Palmeiras. Legal. E como foi a sua chegada aí no Palmeiras? Cara, é mais porque eu sou palmeirense mesmo, né? O pessoal do marketing principalmente viu, né? Que saía nas redes sociais, né? Ah, Hugo, pô, 2007, no Pan do Rio. Porque a gente ganha o uniforme, né? Agasalho, camisa, shorts, meia, tênis, tudo do Comitê Olímpico do Brasil que a gente tem que usar. Não pode usar nada fora o patrocinador do comitê. Só que eu queria ter uma coisa do Palmeiras. Lógico, toda viagem eu levo uma camisa do Palmeiras, agasalha do Palmeiras, eu uso. Mas como eu não podia usar durante o jogo, o que eu falei? O que eu fiz? Eu comprei umas 10 cuecas do Palmeiras e joguei com a cueca do Palmeiras. Aí saiu na mídia, um monte de coisa e tal, aí o pessoal do marketing me chamou lá no clube, né? Vamos fazer uma parceria, sei que isso é Palmeiras. Isso aí, daí que surgiu esses contratos, essas assinaturas aí. Mas o Palmeiras, ele te dá um apoio legal? Como é que é o apoio? Apoio é legal, financeiro também, financeiro é uma ajuda boa. quem eu falo, hoje toda ajuda é importante, é bem-vinda, né? É legal, né? O time do coração e ainda ser um atleta, até brinquei, falei um embaixador do Palmeiras, na verdade, na modalidade, né? Sim, é. E eu gosto, né, de sair nas entrevistas. Eu só não saio em entrevista com o uniforme do Palmeiras quando é apenas a seleção. Sim. É que eu tenho que sair de Brasil. Mas onde você vai entrevista, você está de Palmeiras. Estou de Palmeiras. É, está de seleção, né? Semana passada, ele falou assim, o Evandro, o Ed Popular, eu sou bom de memória, hein? O Evandro falou assim, não, Evandro, eu já fui barbeiro. E o Ed falou assim, mas já conseguiu tirar a habilitação ou ainda não? É mesmo? O Ed. Mas é legal, a gente brinca, né, cara? Porque às vezes a gente... Você está um brincalhão hoje. Às vezes a gente vem assim, a gente fala assim, a gente não sabe se pode brincar com o cara ou não, tal. Mas aí você vai conversando, você vai ver o cara também brinca, e você acaba brincando também. Eu mudei muito, porque eu era um cara, assim, não... Eu era um cara muito mais tímido, sabe? Mais reservado. É aquele negócio de... A cultura japonesa, né? Eles são mais reservados, mais tímidos, né? Cara, eu fui aprendendo, velho. Quem me ensinou a ser mais sociável, tal, sabe quem foi? O Nuno Cobra, cara. Porque é importante pra você, não só na sua vida, como no jogo também. Muitas vezes você está no jogo ali, numa final, uma mesa, porra, duas mil pessoas assistindo, mas se você tiver com vergonha de, ah, do que eles vão pensar, do que eu vou estar fazendo no jogo, você vai se ferrar. É. Um treino que ele queria fazer comigo, ainda bem que ele nunca fez, e eu estava todo dia, todo mês, uma vez, lá no shopping. Shopping Guatemi. Pô, e naquela época, shopping Guatemi, hoje também, né? Da elite ali, né? Pô, um dia a gente vai vir aqui no shopping, pra você perder a sua timidez, eu vou te dar 10 minutos pra você pegar 3 telefones e 3 meninas daqui, cara. Rapaz! Cara, hoje... Eu era time normal, com as meninas, então era mais ainda. Aí eu falei, puta, e agora, né? Ainda bem que ele nunca fez isso, né? Aí eu... Não que eu sou safado hoje, né? Lógico, não. Nem que eu fui, fiquei sem vergonha, né? Mas eu fui perdendo a timidez, e eu sei que é importante isso, sabe? Pra ficar mais tranquilo, mais informal, né? Ué, o Hugo tá diferente, não tá? Há uns 2 anos atrás, entrevistou você lá na Pinsar. Lembra? Era mais... Tá diferente, tá diferente. E aqui é hoje, assim, hoje a gente se conhece, então é mais solto. Tem mais liberdade, né? É verdade ainda. Inclusive, naquela época, ele prometeu uma raquete pra mim, Ed, você acredita? Olha aí, tá vendo aí? Eu tô naquela saga, vai chegar ou não vai? Vai chegar autografada ainda. Sério? Tá aí? Olha aí, não, pega aí. Da Globo, olha aí, produção aí, ó. Camila, a gente... Só uma lembrança, A gente, na verdade, é amigo de muito tempo, e eu falei que sou fã do Hugo, né? Falei, o Hugo, quero ter no meu museu lá do Palmeiras uma raquete. Da hora, pô. E o homem tem assim mesmo, pode pegar, abre aí. Olha só, que honra, rapaz. Paulo recebendo a... Vou até filmar esse aqui, vai estar lá, mas a gente vai... Não, vai pro museu. Os batidores aqui também, ó. Olha só. Olha lá, Deixa eu mostrar aqui, ó. Meu amigo, Paulo, abraço, o Goiama. Aí sim, essa aqui vai pro museu, olha só que top. Rapaz, essa aqui é profissional, hein? Essa aqui é diferente. Olha a diferença aí, Muito obrigado, viu? Pelo presente, sabe que eu sou seu fã, se é uma lenda no esporte. Come uma paçoquinha aí, por favor. E aí, qual é a emoção de receber uma raquete do maior campeão do Brasil? Viver num grande momento, né? E cadê o meu irmão? Muito obrigado. A gente já tinha combinado pedir pra eles presente, porque realmente vai pro meu museu lá de lendas, né? É uma lenda. Eu sempre, quando eu convido o Hugo pra alguma entrevista, matérias pra site, podcast, enfim, programas falando do Palmeiras também, eu falo, meu, é uma lenda, né? É uma lenda. Agora, seja sincero, você gosta de pizza? Gosta, pô, lógico. Hoje, né, vamos lá na pizzaria nova, bela mapa. Hoje, a pizzaria mais famosa de São Paulo, hein? E o Edson Bernardo, ele conhece a pizzaria lá. Conhece, né? Muito boa, cara. Lá é sem miséria, lá é top. Manda um abraço pro Ricardo aí, o Gordinho. Ricardinho, o Gordinho? Não, aquele Gordinho mesmo. É, ele é o chefe lá. Gostou tomar um vinho? Daqui a pouco vinho não. Vinho não? Mais uma coquinha? Não, não. Eu até tinha parado de tomar refrigerante pra dar uma... Pra dar uma secada. Mas pizza, não dá pra tomar, não dá pra comer sem refrigerante, cara. É, não tem como, né? Nem suco, Acho que é uma combinação perfeita. Mas você não faz igual o Van, não vou beber, mas chega lá e pedir uma cerveja zero. Pior que eu não tomo, eu não tomo. Não, cerveja zero, hein? Cerveja zero. É que eu não bebo nada alcoólico assim, sabe? Não, isso é bom, isso é bom. Nem porque eu sou atleta, não é que eu não gosto do gosto. Não, sim. E eu não condeno, Paulo, aquele que toma... Porque, lógico, não pode exagerar, né? Exatamente. Chegar a tomar muito pra perder rendimento nos jogos e tal, né? Não, e é importante e vai ter aquela coquinha gelada e o suco também com a pizza, né? Opa, com certeza. Você tá só no suco, né? Eu tô tentando secar, né? Tá só no susto, pô. No suco é no susto? É que eu ia falar essa coisa, ó. Eu não acordei. Tá sacanagem. Vou usar esse corte aqui, ó. Tá no susto? Que susto é esse? Antes da gente analisar, cara, nosso tempo já passou voando, hein, meu sócio? Olha ali, ó. Rapaz. Mas falando um pouquinho do Instituto, né? Se eu não me engano, é o Instituto Goiama, é isso? Isso, o Instituto Goiama. Promove ele um pouquinho, fala sobre ele. Então, o Instituto Goiama, cara, a gente tem... Nós não temos uma sede, né? Mas nós temos projetos de aulas de rendimentos em escolas. Legal. E a gente quer colocar esse projeto em mais... o maior número possível de escolas, né? A gente trabalha aqui no Colégio Harmonia, né? Daqui de São Bernardo e no Colégio Estoco, lá de Santo André. Legal. E a gente quer ampliar muito mais isso. É que, assim, não é fácil, né? Realmente não é fácil, principalmente hoje, dependendo de captação, né? Mas, como eu falei, como treino, né? No esporte, a gente não pode deixar de correr atrás também de ajudas. É. Então, assim, espero que alguém que esteja assistindo aqui possa também ajudar nesse projeto, porque é importante para o aluno. E o que a gente coloca nas aulas para os alunos, não é só aprender o tênis de mesa. E como eu aprendi lá atrás, como eu falei no começo, né? Legal. Primeiro, ser um grande cidadão, né? Para o menino poder treinar, ele tem que sempre estar com boas notas, né? Primeiro de tudo. E depois, partir para o outro lado, né? De alto rendimento e tal. E esse é um ensinamento. Uma coisa muito legal aconteceu em uma das... das vezes de um aluno, que ele teve que parar exatamente porque ele começou a tirar notas dele e ficaram ruins. Quando ele voltou a treinar, a maior alegria dele não é porque ele recuperou a nota, porque ele pôde voltar a treinar. Legal. Sabe isso que a gente coloca na cabeça do menino? Porque o esporte é muito importante. E o ping-pong, né? Fala a verdade, Paulo, Ed. Qualquer lugar que você vai ter uma mesa de ping-pong, está todo mundo brincando. Não é. Se você... Vão até me zoar depois, ou vão concordar comigo. Ou vou cortar, né? Ou vou cortar. Mas se tiver... Eu estou sendo sincero. Se tiver uma mesa de ping-pong, uma de ping-pong ou a sinuca, uma de ping-pong vai ter mais gente jogando. É. A de ping-pong é legal porque a gente gosta de futebol. E a sinuca, às vezes, o cara não joga com medo de perder. Mas o ping-pong ali... Todo mundo faz... Já faz aquela família... Família, é. E vai. É mesmo. É. E eu gosto, cara. Não, e é verdade. Eu gosto. A competição ali é sadia. E mesmo em escolas públicas ou privadas que eu já fui fazer eventos, clínicas, tinha uma mesa ali, e o intervalo estava cheio, né, cara? O que faltava é colocar aulas de tênis de mesa, né, extracurriculares que seja. Pode ser, é legal também. Para o pessoal poder treinar, aprender. E até para a gente poder te ajudar também, Ogão, tudo que tiver referente a projetos seus, substitutos, palestras, manda para a gente no WhatsApp, para a gente divulgar nas nossas redes sociais. Legal, legal. Tem o meu sócio podcast, tem a minha conta, que ela é verificada no Insta também, quase 150 mil seguidor. E o Ed, que é o artista de maior, né? A gente já enruma um milhão já, né, Ed? É a minha que acabou de ser verificada pelo VAM. O VAM está verificando lá para ver se está tudo ok. O Ed, o nosso tempo já estourou. Ah, bem legal. Tem que ter mais alguma pergunta ou já pode ir para a resenha, Ed? Cara, é que é como a gente estava falando, né? São inúmeras medalhas aqui, não tem como a gente... É muitas. O tempo é curto para a gente ler tantas medalhas aqui, cara. Tem que tomar parte 2 com o Hugo depois. É, cara. Mas o que está me chamando a atenção em uma dessas inúmeras medalhas aqui, cara, é que você é ex-campeão brasileiro, né? Caramba. Foi sete vezes campeão brasileiro? É que assim, teve muitos anos que eu não participei de campeonatos, né? Assim, eu viajava muito, jogava muito no exterior, então eu não participava de campeonatos brasileiros, né? Mas eu ganhei... É que está Hexa, né? Eu não sei se eu ganhei seis ou sete mesmo, né? Está em 92, 93, 95, 97, 99, 2002 e 2006. É, então. Acho que foi mais ou menos isso aí mesmo. Só isso, né? Não, mas é assim... Rapaz, tem muita verdade. Me lembro, né? Ó, ó, vou refrescar um pouquinho aqui e você vai lembrando aí só para a gente dar uma... Ó, as conquistas. Em 80, campeão paulista mirim, 2005, campeão paulista de adulto, 2004, campeão mundial de equipes, segunda divisão, jogos olímpicos em 1996, nono lugar, jogos do Pan-Americano, 2007, 2011, 91, 95, aí que foi individual, né? E aqui é o tricampeão em duplas, né? E aí tem mais aqui 95, terceiro lugar, 87, 91, é muita coisa, cara, ó. É campeonato latino-americano, 90, 92, 94, 96, 2000, 2002, que foi hexacampeão. Liga belga, 92, 93. E você vê aqui, ó, que várias vezes se repete em 92, 93. Então, ou seja, no mesmo ano aqui, você ganhou muitos títulos, né? É que é a temporada, né? Lá na Europa, a temporada começa no ano e termina no 8, no outro, né? Então, foi a temporada 93, 94, 92, 93, 93, 94, que eu joguei na Bélgica. Aí, Copa do Mundo, 1996, 13º lugar, que é muito difícil, né? São quantos participantes no Campeonato do Mundo, em Copa do Mundo? Em Copa do Mundo? Tem ideia? É que depende, nesse ano acho que foram 20, eu acho. 95, é. É que eu perdi na primeira fase, né? Foi da China, vou arriscar falar o nome japonês aqui, me dá risada, não? Quem corta o sonho mesmo? Kung Lin Ui. Kung Lin Ui, é isso aí. É isso mesmo? Foi isso. Ele foi campeão mundial. Você falou do Mortal Kombat, Kung Lao. Não, é que a Japão aí ficou complicado, né? Você vai ler as 700 medalhas, 35, você lembra até agora? Vou não, tá acabando aqui, só falta três folhas. Ó, campeão sul-americano, campeão ibero-americana, né? Copa do Brasil do Sudeste e Campeonato Brasileiro, que é o Epta aí, ó. Muita coisa, né, cara? Isso porque eu só li os nomes, mas tem vários topics. Não, o cara é uma lenda no esporte aí. Rapaz, mano. Hugo, antes da gente se despedir de você aí, ó, vamos pôr o nosso óculos aqui. E agora lá? Nós vamos agradecer... Não, é o momento de agradecer os parceiros, os patrocinadores, né? Claro, tem que entrar. O cara é que apoia a gente aí. Antes de tudo, se você quiser ver a sua marca passando aqui na TV, igual tá aí o Vão Barbeira ali, ó, quer você apoiar o nosso podcast aí também, chama lá no meu sócio podcast no Insta, tem o Insta do Paulo Reale, tem o Ed Underline Mauá, tem também o pessoal que corre com a gente aí nos bastidores, tem o do Austin, o próprio do Vão mesmo. Então, assim, manda mensagem pra gente e nós temos aí vagas pra passar na TV, né, Ed? Temos, cara. Você que gosta de apoiar aí o nosso trabalho aí, que tá curtindo a gente aí... Incentivar a gente, né? É, e quiser dar essa moral pra gente aí, indica um amigo aí pra passar na telinha aqui junto com a gente. O Merchanzinho lá que o West tá ficando bom no Merchan. Vamos agradecer... Ah, primeiramente a Eiffel, né? A Eiffel, que veste a gente aí. Veste a gente, cara. Essa semana tem que ir lá pegar uns kits e falar nisso, hein? Poxa, tá frio. É porque agora tá frio, só tem a cabeça. A Lundi Gana é frio. Eiffel Cultura, e toma demais as roupas selecionadas aí. Sensacional, cara. Só os brabos. Tô vendo na TV aí, ó, os Merchanzinho novos, já já vamos chegar nele, mas já vamos falar da Dadinho, fala da Dadinho aí, Edinho. Dadinho, cara. Dadinho que, graças a Deus, somou com a gente aí, começou representando com a gente aí, ó, tem várias novidades aí, né? É, paçoquinha aqui, que o Hugo já experimentou. O que você achou da paçoca, Rô? Ótimo, eixi. Ô, Gô, por favor, por o Merchanzinho ficar bom, com mais uma aí. Eu sei que você gostou. Eita! Eita, não, já é aí, ó. É tudo seu aí, meu irmão. Não, não. É. O pacotinho inteiro aqui, você é o meu irmão. Então, Dadinho, muito obrigado aí pela parceria com a gente aí, pela confiança, né? F-Car Prime, repara os automotivos aí, ó. Um abraço para o Fabiano, tamo junto. Manda um abraço aí para o Fabiano aí, Hugo. Abração, Fabiano, ó. Precisava repara, eu vou levar o meu carro aí. É, F-Car Prime. Esse cara é top demais, hein? Legal. Esse cara é fera demais. E o açaí do monge, né, Edinho? Tá frio. Da dona encrenca. E o seu Lito lá. Dona encrenca, que não pode faltar aí, ó. Um abração aí, tá sempre com a gente também aí, ó. O Lito. Que ele açaí, o melhor açaí aí da região também. Tá frio, mas eu vou falar para você, até no frio dá para tomar aquele açaí. Eu esquentei o meu. Esquentei o meu. Você sabe que esquentar dele é colocar vodka, né? Ele misturou aí. É, pô. Fazer uma caipirinha lá de vodka com açaí, que é muito top, né? Inclusive, um abraço aí para o Bito, que sempre está fazendo essas caipirinhas aí. As caipirinhas lá do Bito. Deixando a gente bêbado. Então, açaí do monge aí, muito obrigado aí pela moral. Fortalece demais a gente. Dona encrenca, senhor Lito, doutor Boca. Doutor Boca. Os artistas, né? Tá vendo esse brilho que vem ali de fora das câmeras? É o sorriso do Van. Colocou o lente lá no doutor Boca. Doutor Boca. Os dos melhores de São Paulo. Olha lá, pode ver. Ele colocou o celular na frente. Foi pegar o celular para ele ver as porcelana aí. Olha lá. Tá vendo? É o melhor sorriso da região. Tamo junto, hein? Doutor Boca com a gente. Um abraço, Boca. Ah, e falando nele, vamos barbear ali, né? O homem que a gente corta o cabelo e dá aquele tapa. Hugo, você ganhou, dos muitos presentes aí, você ganhou um dia de rei lá no Vão Barbearia lá. Você falou que não tomou uma cervejinha, mas sempre tem uma coquinha gelada lá. Tem cadeia de massagem. Vai fazer um corte profissional e você vai autografar a parede da fama lá, que só foi artista top. Então, o Vão Barbearia está te convidando você ir lá. Legal, Pai. Tem um dia... Pra mulher é o dia de princesa. Pô, não tem que ser o dia de rei, né? Verdade. Tem um dia de rei também lá. E está convidado, tá bom? Pizzaria... Só não pode chegar lá e falar assim, ó, dá um tapa aí, que ele dá um tapa mesmo, hein? Tapão. Tapão ainda. Pizzaria Nova Bela Nápoles de novo com a gente aí, ó. Ricardo. É a melhor de São Paulo. A pizzaria do bigodinho. Do bigodinho. E vou falar pra você, viu? 80 motoboy tem dia. Romaria. Romaria lá. Romaria. Então, tamo junto, rapaziada. De novo, obrigado a Dadinho aí. Todo mundo tá com a gente. Tem uns abraços pra você mandar aqui, viu? Se você puder mandar um abraço aí pro Lipe do Grau, lá de Mauá. Lipe do Grau? É. Abração. Tamo junto. Sempre tamo junto, tamo junto. Obrigado aí, cara. Mandar um abraço aí pro Saulo do grupo M12 Motors. M12 Motors, Saulo. Saulo? Saulo. Abração, Saulão. Valeu. É nóis. E o Marcos da Damburger. Te convidou, sei que a família já tava na Damburger. Burger na Damburger? Nossa. Muito bom. Vou assim. Como é que é o... É o Marcos da Damburger. Valeu, Marcão. Da Damburger. Tamo aí. E a Damburger tem em São Caetano e Moema. Ah, é legal. É um amigo nosso aí. Legal. Tá convidado também. Opa. Tem um salveu alguém, meu sócio? Eu queria só agradecer, cara, que ontem o celular deu um probleminha. E aí o Gêmeos ABC lá ajudou a gente lá, cara. Não cobrou um real aí, ó. Deixou o celular perfeito aí. Falar as redes sociais dele, tu que tiver pra divulgar aí, bora, filho. Então eu queria agradecer aí o pessoal da Gêmeos ABC aí com o Remo aí, ó. Boa. Que arrumou o celular aí, que deu pra chegar as perguntas, porque senão não ia dar não. Então, graças ao pessoal da Gêmeos ABC, então. Então, obrigado aí, Remo. Valeu. É isso aí. Mais alguém, meu sócio? Só isso mesmo, cara. E dedicar pra todo mundo que tá participando com a gente lá, né? Tá mandando as perguntas, interagindo com a gente aí, que curtiu. Se inscrevendo no canal. Se inscrevendo no canal. Então, a cada programa aí a gente dedica aí pra vocês aí pra levar um bom conteúdo como foi hoje aí pra vocês aí, né? Isso aí. E agradecer a você, né, Remo? Pela oportunidade aí de ter vindo aqui, de ter também essa resenha sadia, essa humildade sua. Obrigado aí. E as portas aqui do podcast estão abertas pra você aí. Com certeza, mais pra frente vai ter uma parte 2 também. Se você quiser falar, vou marcar, vou marcar. E obrigado aí pela oportunidade. Ah, eu que agradeço, Paulo. Você sabe que é só mandar mensagem aí que a gente combina, né? Pra quem estiver assistindo aí, quero que também sejam aí muito, muito felizes. Coloquem objetivos, tá, pessoal? Pra vocês alcançarem, lutarem por eles, né? Se der, né, dar uma força pra curtir, né, o meu Instagram. Legal. Se quiserem mandar mensagem no Instagram, pelo meu site também, eu sempre tô ali respondendo, sabe? Porque o máximo que eu puder ajudar, o máximo que eu puder ajudar, realmente, hoje é a minha missão, né? Não é só entrar na mesa e jogar, não. A missão é sentar no computador, pegar no celular aqui e poder ajudar da melhor maneira possível. Legal. E você tem, além da gente aqui, né, tem uma turminha de fã ali que veio tirar umas fotos aí, que você pegar uns autógrafos, Hugo? Bora. Que conselho que você daria pra essa turma aí que tá iniciando aí, pros meninos que vêm acompanhar vocês aí? Ah, legal. É isso que eu falo sempre, né? Colocar objetivos, sempre brigar por eles, né? Não desistir, não desanimar, né? Se desanimar, pensa assim, ó, eu vou desanimar agora, mas se eu vou passar por essa e quando eu voltar, eu vou estar mais forte ainda. É isso aí. Sabe, porque comigo foi assim, né? Eu desanimei e não desisti. Desistir não é opção, né? Desanimar sempre desanima, porque ninguém é de ferro, sabe? Mas é, tem que saber contornar a situação. Perseverar, né? E pra mim, cara, participar de um bate-papo com o mês, me dá mais alegria também, sabe? Pra gente também é gratificante, de verdade. E eu vou falar pra você, Hugo. Tô lançando um artista pro mundo aí, viu? É? É o Ed do pandeiro. E assim, Ed, vou até dar uma colinha pra você aqui, que você também não soubesse, tá de brincadeira, hein? A partir do defesa que ninguém passa aí. Vamos tentar fazer um pagodinho diferente aí pra você aí. Quero ver a minha turma aí, ó. A junta, rapaziada, aí. Vem cá, Júnior, pessoal aí, ó. Bater palma, né? Ajuda aí, WL. Hoje, a gente... Como hoje a gente recebeu aqui o Hugo, que é palmeirense, assim como nós, todos que estamos aqui no estúdio, né? E quem falar não, o pandeiro voa. Um, dois, três, já! Qual que é? Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Por nós ao viver o dia inteiro Quem sabe ser brasileiro Ostentando a sua fibra Palmeira! Tamo junto! Esse é o meu sós podcast Vocês sabem, aqui é a resenha diferente Que honra receber esse atleta Esse cara que representa E muito Representou E representa muito Nosso verdão Obrigado! Tamo junto, Goiama! Valeu! Valeu, Paulo! Valeu, Ed! Todos que estão assistindo aí Obrigado mesmo, hein? Pode contar com a minha força E com a minha torcida Pra vocês também, né? Tamo junto! Obrigado, cara! É isso aí, meu sócio! Tamo junto, meu sócio! Não esquece lá de Deixar seu like lá Se inscrever no canal Dá essa moral pra gente, hein? Valeu, família! Chama, fi! Chama, fi! Chama, fi! Chama, fi! Chama, fi! Chama, fi! Obrigado.